Bom dia a todos. Oi. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Também, sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020, que de maneira excepcional se realiza. Então, como dizia, declaro aberta a 10ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020, que se realiza por maneira virtual. Hoje temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. A gente aproveita essa ocasião para agradecer todo o time da ANEL e os agentes do setor elétrico, que de alguma maneira estão contribuindo bastante para o sucesso de nossas ações. E digo que juntos com vocês todos, a gente, a ANEL, toda a comunidade dos agentes, vamos preservar a nossa saúde, a saúde de nossa família e atuar de maneira efetiva para a redução do contágio do vírus em nosso país. Temos alguns comunicados a fazer. Então, o comunicado de hoje é que na quarta-feira, dia 1º, encerra-se o período de contribuições da consulta pública 10-2020. Portanto, amanhã vamos encerrar a consulta pública 10-2020, que é justamente a que se refere ao plano de aplicação de recursos UPA 2018 do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL. Eu informo que nós editamos uma portaria, a portaria número 6310, de 24 de março de 2020. Essa portaria, ela se refere às medidas processuais dentro da agência, onde a gente toma alguns encaminhamentos como se suspender por 30 dias os prazos processuais no âmbito da ANEL, entre outras medidas, e no anexo dessa portaria, tem a relação do período de contribuição das consultas públicas em andamento da ANEL. Então, peço a todos que observem com atenção essa portaria, que lá está o novo prazo do período de contribuição das consultas públicas que estavam em andamento. Bom, feito esse informe, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da nona reunião pública ordinária da diretoria de 2020, que foi a reunião passada, realizada na parte da manhã. Então, diretor Júlio. Aprovação da ata. Diretor Elisa. Aprovo a ata. Diretor Efraim. Aprovo a ata. E diretor Sandoval. Também aprovo a ata. Então, com a concordância de todos, declaro aprovada a ata da nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Nós temos uma ata da extraordinária, mas como ela deve ser submetida para a ratificação da aprovação na reunião de hoje, segundo o nosso rito de reunião extraordinária, logo a ata será submetida à votação dos senhores na próxima reunião pública ordinária. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral, bem como a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem. A pauta foi publicada na semana passada, desde quinta-feira, com 50 itens, no bloco dos itens 12 a 50. Foram retirados de pauta os itens 8 e 26, a pedidos de preferência e sustentação oral para os itens 10, 12, 16 e 17. Como já informado, a pauta foi publicada desde a quinta-feira passada para os itens do bloco e foram disponibilizados relatórios, votos e atos. Na ordem, os processos do bloco serão deliberados dos itens 12 a 50, exceto o item 26 retirado e destacados os itens 12, 16 e 17. Depois, na sequência, serão os itens 1, 3, 4, 5, 2, 6, 10, 12, 16, 17, 7, 9 e 11. Bom, agradeço ao secretário-geral que anunciou aqui a ordem de julgamento. Então, vamos submeter a apreciação ao bloco, lembrando que o item 12, 16 e 17 estão destacados para a pauta comum e o item 26 foi retirado de pauta. Então, submetam, senhores diretores, a aprovação do bloco dessa décima reunião pública ordinária da diretoria. Diretor Júlio. Eu voto pela aprovação do bloco, com exceção do item 19, no qual estou impedido por se tratar de recurso à decisão minha na SRM. E apenas observo que no voto do item 14, que trata da revisão de furnas, a data de abertura da consulta pública é 1º de abril e não 2 de abril, como está no voto atualmente. Perfeito, feito o ajuste. Diretor Elisa. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Diretor Afraim. Diretor Sandoval. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, a exceção do item 16, uma vez que o mesmo se refere ao recurso administrativo ao alto de infração em 63 de 2017, lavrado em 6 de 11 de 2017, por mim, enquanto exercia a função de superintendente da SFR. Eu também voto pela aprovação do todo o bloco e, antes de proclamar o resultado, só dizer que o diretor Júlio se declarou impedido no item 19 e o diretor Sandoval se declarou impedido no item 16. Portanto, também acompanho os outros diretores, voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, a aprovação dos blocos da 10ª reunião público-ordinária da diretoria de 2020, feita a ressalva que no item 19 o diretor está impedido e no item 16 o diretor Sandoval está impedido. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Bom dia novamente, gostaria de esclarecer que os itens 1 a 6 terão uma apresentação técnica para o conjunto. Então, a pedido dos diretores, primeiro do doutor Efraim, serão lidos os itens 1, 3, 4 e 5. Item 1, processo 48.500.000.751, barra 2019, traço 30. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida RAP do contrato de concessão nº 6, barra 1997, otorgado à CEMIG Transmissão. Item 2, processo 48.500.000.746, barra 2019, traço 27. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão periódica da receita anual permitida RAP do contrato de concessão de transmissão de energia nº 57, barra 2001, otorgado à Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A., prorrogada nos termos da Lei nº 2.783, barra 2013, com vigência retroativa a partir de 1º de julho de 2018, em conformidade com os ditamentos contratuais e com a regulamentação vigente. Item 3, processo 48.500.000.747, barra 2019, traço 71. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida RAP do contrato de concessão nº 58, barra 2001, otorgada às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte. Item 4, 48.500.000.748, barra 2019, traço 16. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida RAP do contrato de concessão nº 59, barra 2001, otorgada à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Item 5, processo 48.500.000.749, barra 2019, traço 61. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida RAP do contrato de concessão nº 60, barra 2001, otorgada à Copel Geração e Transmissão S.A. Item 6, processo 48.500.000.750, barra 2019, traço 95. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão periódica da receita anual permitida RAP do contrato de concessão de transmissão de energia 61, barra 2001, otorgada à Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, prorrogado nos termos da Lei nº 12.783, barra 2013, com vigência retroativa a partir de 1º de julho de 2018, em conformidade com os ditames contratuais e com a regulamentação vigente. Volto a esclarecer que os processos de nº 1, 3, 4, 5 são da relatoria do doutor Efraim Pereira da Cruz e os processos de nº 2 e 6 do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto e terá apresentação técnica para todos esses itens. Começo com o doutor Efraim Pereira da Cruz. Bom dia, senhores diretores. Antes mesmo de iniciar aqui a proposição do voto, só também parabenizar toda a equipe da ANEL e em especial a equipe da SGE na pessoa do doutor Ricardo, que tem aí se esforçado ao máximo para a gente manter o nosso padrão de reuniões e podermos hoje estar deliberando de forma remota, fazendo com que as ações da agência não parem. necessariamente a gente precisa julgar os processos, o setor elétrico precisa ter continuidade e a gente acredita muito que a ANEL e todo o setor elétrico possuem a capacidade técnica para nesse momento de dificuldade com esse cenário que nós enfrentamos aí hoje, a gente, por meio de mecanismos virtuais, a gente consiga dar andamento às nossas reuniões e às nossas deliberações. Naturalmente, tudo aquilo que prejudica a participação do consumidor, a participação dos agentes, nós estaremos aí adiando, tentando postergar para esperar um momento mais oportuno. Então, senhores, são quatro itens que estão comigo, os itens 1, 3, 4 e 5, o qual eu me permitirei fazer a leitura com o histórico, ele se confunde para os quatro itens, é o mesmo histórico, eu vou estar fazendo a leitura de um histórico com a finalização para os quatro itens, na sequência, o doutor Denis, da área técnica, vai fazer uma apresentação em que esboçará de forma mais técnica a composição de todos os números e aí, na sequência, a gente passará a leitura da fundamentação e dispositivo de voto de cada um dos itens. Então, neste momento, processo 48.500.751.2019-30, proposta de abertura e consulta pública, com vistas a coletivos e informações adicionais, pelo aprimoramento da RAP e da CEMIC. E aí, todos têm conhecimento, as revisões, elas estavam por aguardar duas decisões. Uma é a questão do WOC, que ainda na relatoria do doutor Rodrigo Limpe, esse colegiado aprovou recentemente, em que, naturalmente, a gente já tem um WOC para ser praticado, e a outra é a questão da AP41, que trata dos custos operacionais, que está sob minha relatoria, mas acreditamos aí que, nas próximas semanas, a gente já aprova também a questão dos custos operacionais. Essas duas decisões, elas serão embutidas nas decisões que nós iremos tomar com relação à revisão das RAP e das transmissões. O contrato de concessão de transmissão de energia elétrica, celebrado entre a União e a CEMIC-GT, e transmissão, foi prorrogado nos termos da Lei 12.783, de 2013, definido em sua cláusula oitava as regras de revisão suficientes para manter o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. O referido contrato estabeleceu que a transmissora receberá, pela prestação do serviço, a receita anual permitida, que deve ser reajustada anualmente e revisada a cada cinco anos, a partir de 1º de julho de 2013, conforme regulamentação, sendo a primeira revisão periódica prevista para 1º de julho de 2018. Por meio da resolução normativa da ANEL 816, de 22 de maio de 2018, foi aprovada a revisão 2.0 do submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RED, que estabelece os conceitos gerais, as metodologias aplicáveis e os procedimentos para a realização das revisões periódicas das receitas dos contratos de concessão de transmissão não licitados, dentre os quais está incluído o da CEMIG-GT. E na 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2018, foi realizada ainda em maio de 2018, foi decidido pelo procedimento específico para revisão provisória das concessionárias de transmissão, com o contrato de concessão prorrogado nos termos da 12.783 de 2013. Ainda a resolução homologatória da ANEL 2.514, aprovou o banco de preço referencial da ANEL, definindo os novos valores a serem utilizados nos processos de autorização, licitação para a otorga de concessão e revisão das rápidas concessionárias de transmissão de energia elétrica. E aqui, senhoras, eu ressalto que isso aqui tratou-se da AP31, um processo amplamente discutido com todas as transmissoras, com todos os agentes, em que a gente conseguiu aprovar o banco de preço e que foi num ambiente de extrema participação pública, em que hoje a gente tem total conforto com relação ao novo banco de preços da agência. E em 23 de maio de 2019, foi encaminhado o ofício circular 218.19 da SFF, SGT da ANEL, divulgando a versão 2 do FAC, que tratou de esclarecimentos acerca dos relatórios previstos dos anexos do submódulo 9.1 e 9.2 do PRORET, bem como estipulou a data de 19 de julho de 2019 para entrega definitiva dos relatórios em conformidade com o despacho da ANEL 1140 de 2019. Por meio das correspondências discriminadas na tabela 1, a CMIG-GT encaminhou as informações relacionadas às receitas oferidas pela concessionária com outras atividades, bem como as demais informações contidas no anexo 1.2 do submódulo 9.1 do PRORET, assim como consta na tabela 1. A resolução normativa ANEL nº 874, de 10 de março de 2020, aprovou, dentre outros, a versão 3.0 do submódulo 9.1 do PRORET, estabelecendo taxa regulatória de remuneração do capital do segmento de transmissão de energia elétrica, também conhecido como OCT, a ser utilizado nos processos de revisão da RAP das transmissoras com data contratual em 1º de julho de 2018 a 1º de julho de 2020. Por meio do memorando nº 70 de 2020, a Superintendência de Fiscalização Financeira encaminhou as informações preliminares referente à base de remuneração regulatória concernente às baixas e desmobilizações dos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, classificados como RBSE, ocorridos no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2017. Destaca-se que os custos operacionais regulatórios considerados eficientes a serem reconhecidos para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, no período compreendido entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2023 estão em discussão no âmbito da audiência pública nº 41 de 2017 sobre a minha relatoria, conforme informei aos senhores. E em 11 de março de 2019, fui sorteado de forma antecipada relator do processo em referência. Em 27 de março de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica nº 39 com o resultado preliminar do reposicionamento tarifário da rápida CEMIG-GT para o ciclo 2018-2019, propondo revisão de 5,60, ou seja, 5,6% a preços de junho de 2018. É o relatório, senhores. E aí me permita também já trazer o consolidado também da Eletronorte. Só um segundo. Na mesma formatação do histórico, também cumprindo todos os rituais da SFF e da SGT, o reposicionamento para o processo 48.500.747.2019-71, também interessada Eletronorte, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, com revisão e reposicionamento tarifário da mesma forma que o lido anteriormente para CEMIG, o reposicionamento em 27 de março de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu nota técnica nº 39, com o resultado preliminar do reposicionamento tarifário da rápida Eletronorte para o ciclo 2018-2019, propondo revisão de 4,27% a preços de junho de 2018. E também, senhores, para o processo 48.500.748.2019-16, cuja interessada é a transmissora, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Em 27 de março de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária, após cumprir todos os ritos conforme o histórico já lido, emitiu a nota técnica nº 39, com o resultado preliminar do reposicionamento tarifário da RAP, da CETEP, para o ciclo 2018-2019, propondo revisão de menos 0,31% a preços de junho de 2018. E ainda, senhores, o item de nº 5, que trata da Copel GT, Copel Geração e Transmissão, processo 48.500.749.2019-61. Em 27 de março de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica nº 39, com o resultado preliminar do reposicionamento tarifário da RAP e da Copel para o ciclo de 2018-2019, propondo revisão de 2,5% a preços de junho de 2018. É o relatório, senhores diretores, para os quatro itens sobre a minha relatoria. Devolvo a palavra ao secretário-geral e ao diretor-geral. Então, pedi a manifestação... Temos sustentação? Não. Pedi a palavra ao procurador-geral que se manifeste sobre os itens 1, 3, 4 e 5 desta pauta. Bom dia a todos. Em relação a todos esses itens, a procuradoria opina e concorda pela abertura da audiência pública, da consulta pública, na verdade. Retomamos a palavra à relatoria. Doutor André, antes de continuar, no reposicionamento das cadeiras com relação à saída do doutor Rodrigo Limpe, o meu assento agora do lado do procurador, até no ambiente virtual, a gente aqui vizinho, eu mantive a ordem da senhoridade que o nosso decano, doutor Sandoval, sempre pauta. Então, senhores diretores, voltando à fundamentação, a gente solicitou da nossa área técnica uma apresentação trazendo o escopo e o desdobramento de todos os números de como nós chegamos aos reposicionamentos de cada uma dessas transmissoras, tanto do processo do item número 1, 3, 4 e 5. Nessa apresentação, será feita pelo doutor Dênis, também já abrangerá por uma decisão da diretoria, os itens 2 e 6, bem como uma informação geral dos dois itens de bloco, tanto da doutora Elisa quanto do doutor Júlio, mostrando aí de forma consolidada a conjugação desses números todos para essas transmissoras. Então, solicito aí ao doutor Dênis que faça a apresentação técnica desses itens para, na sequência, a gente fazer alguns destaques e ir para o dispositivo de voto. Bem, bom dia a todos. Estou preparando aqui o compartilhamento da apresentação, então, só um minuto. Estou parindo. Estou parindo. Dênis, a apresentação já está na tela. Já está na tela? Deixa eu colocar a mão da apresentação. Bom dia a todos. Então, trata-se aqui do processo de revisão da Receita Anual Permitida, RAP, da CMI-GT, Copel-GT, Eletronorte, CETEP, essas de relatoria do doutor Efraim Pereira da Cruz, e também da CHESF e Eletro-Sul, do diretor Sandoval Araújo Feitoso. No último slide apresentamos o resultado agregado de todas as concessionárias prorrogadas, lembrando que a CELG-GT, C3E-GT e Furnos já foram deliberadas no bloco. A proposta de encaminhamento da SGT é que, para abertura de consulta pública da revisão periódica da RAP, serão utilizados os valores dos custos operacionais propostos na P41 de 2017 e de base de remuneração regulatória preliminar informada pela SFF. Essa base de remuneração, cabe salientar que ela está ainda em processo de fiscalização por essa superintendência e os dados utilizados, eles advêm dos laudos informados pelas próprias concessionárias. Caso tais valores sejam homologados pela ANEL até o fechamento da CP, ou seja, essas pendências de base de remuneração e da P41, a revisão, então, será processada em caráter definitivo. Caso contrário, a revisão será processada em caráter provisório e eventuais ajustes financeiros serão inclusos por meio de IPA no ciclo tarifário subsequente à definição das pendências. Bem, mostrar as diretrizes para revisão, elas seguem o que está previsto no submódulo 9.1 do PRORETE e também no contrato de concessão de cada uma dessas concessionárias, que foram prorrogadas por nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Então, basicamente, os nossos dados de entrada advêm taxa de depreciação média de cada concessionária, informada nos laudos, a base de remuneração regulatória. Então, na base de remuneração regulatória, é importante salientar que temos a base blindada de ativos, que são todos aqueles ativos que já passaram por processo de revisão e já tiveram a sua valoração estabelecida, então, a partir do processo de revisão, essa base fica blindada e passa apenas pelo processo de depreciação. Então, na base de remuneração regulatória, nós temos essa base blindada e a base incremental. O que é a base incremental? A base incremental são os ativos que são adicionados à concessão por meio de autorizações dadas pela ANEL. São empreendimentos de reforço e melhorias que são otorgados para essas concessionárias e passam a compor a base incremental. A base incremental deste processo são os empreendimentos que entraram em operação entre 1º de janeiro de 2013 até 31 de janeiro de 2018, que é a data base do laudo dos ativos que está previsto no submódulo 9.1. Lembrando que essa aqui é uma revisão retroativa de 2018, que ela não pôde ser feita naquela época em função de diversas situações, principalmente associadas à revisão do banco de preços. Como o banco de preços foi aprovado pela resolução homologatória 2514 de 2019, então os laudos puderam ser confeccionados e passados para a área técnica. Então, a base de remuneração relatória temos essas duas formações. Além disso, temos o OOC, que é a taxa de remuneração regulatória, que foi deliberado recentemente no âmbito da consulta pública 26 de 2019 e já foi homologado pela resolução 874 de 2020. E, por último, temos os insumos que servem para formarmos os custos operacionais. No caso das concessionárias prorrogadas, esses dados advêm de um estudo de benchmarking, esse estudo está em discussão no âmbito da P41 de 2017. A partir da base de remuneração regulatória bruta e da taxa de depreciação média, nós calculamos a cota de reintegração regulatória e da base líquida e do OOC a remuneração de capital. Do estudo de benchmarking, obtemos os custos operacionais. Calculamos também o custo anual de ativos imóveis e imóveis em formato anual, que ele é adicionado e formado o custo anual dos ativos, que é o CAA. Consideramos também encargos setoriais e análise para dedução de outras receitas. Então, juntando todas essas componentes, nós temos então a receita revisada. Passamos para os resultados preliminares, para a abertura dessa consulta pública. Então, mostramos aqui o resultado do custo anual dos ativos e dos custos operacionais para cada tipo de base, para a base blindada e para a base incremental. E chegamos no valor da RAP total revisada e comparamos com a RAP vigente para o ciclo de 18 e 19, que é a nossa data base. e obtemos estes reposicionamentos. Para a CEMIC, CHESSE, Coppel GT, CETEP, Eletro Norte e Eletro Sul. Para o caso de Furnas, C3E e CELG GT, esses reposicionamentos estão mostrados nos seus respectivos votos. em função da postergação do processo de revisão, que era para ter ocorrido em 2018, isso acorreta em efeitos. E esses efeitos estão contabilizados na forma de parcela de ajuste. Então, mostramos aqui, tanto para a parte da base incremental para a base blindada, esses efeitos. Então, aqui tem efeito da postergação, efeito das baixas de ativos, efeitos também dos UOCs que foram alterados recentemente, que é estabelecido um UOC para cada ano, ano de 2018, 2019 e de 2020. Então, refizemos todas essas contabilizações e resultamos nesses valores aqui de parcela de ajuste a serem incluídas para cada uma dessas concessionárias. Então, tem concessionária que tem direito a receber e outras a devolver. Bem, em termos de impacto no ciclo 2021, ou seja, contabilizando tanto o reposicionamento tarifário da revisão de 2018 e 2019, que era para ter ocorrido, como todos os efeitos financeiros decorrentes dessa postergação, então, obtemos aqui esse impacto final que deverá ocorrer agora em 1º de julho de 2020. Então, no caso da CEMIGT, podemos observar que o custo anual dos ativos, o CAA, é preponderante para o impacto final, que é em torno de 2,4%. Para a Coppel GT, o que está mais impactando aqui é a revisão dos custos operacionais. Ele está impactando com maior intensidade o resultado final desse impacto em 2020 e 2021. Para a CETEP, também os custos operacionais é o componente que está mais intenso. Para a Eletronorte, os efeitos financeiros estão aqui preponderantes para o resultado final. No caso da CHESF, tanto o componente CAA como financeiros, eles estão preponderando aqui para esse impacto final no ciclo 2021. E no caso da Eletro-Sul, os custos operacionais é o componente de maior peso no resultado final. Trago aqui também essas informações para a C3EGT, CELG-GT e Furnas, e também o agregado de todas essas concessionárias. Então, a C3EGT, o efeito dos financeiros está sendo preponderante, na CELG-GT são os custos operacionais, e no caso de Furnas, o CAA, que está impactando mais. No agregado, estamos tendo, então, um impacto positivo de em torno de 5,41%, sendo que a revisão do CAA e dos financeiros estão mais ou menos no mesmo nível. Muito obrigado. e agradeço pela oportunidade. Então, senhores, conforme, primeiro agradecer, Denis, pela apresentação, a nossa área técnica sempre muito bem estruturada para as nossas apresentações e parabenizo toda a nossa área de gestão tarifária e as demais áreas vinculadas a esses processos também. E passo agora, senhores diretores, a um ponto em que o doutor Denis colocou e que é o único ponto que eu gostaria de destacar com relação a toda a estruturação técnica do voto. E é o item 20 do voto, que trata justamente, que para a abertura da nossa consulta pública a gente está utilizando os custos operacionais regulatórios que para a abertura da CP serão utilizados os valores de custos operacionais regulatórios propostos na P41 e na base de remuneração regulatória preliminar informada pela SFF porque não foi possível o fechamento total. e a 41 ainda está ainda para ser julgada. E caso tais valores sejam homologados pela ANEL até o fechamento dessa CP aí a gente faz a revisão em caráter definitivo. Caso contrário a gente fechará a P e terá um valor provisório. Então essas são as situações. Mas pelo pelo que a gente vem acompanhando tanto da 41 pelo que a SFF vem trabalhando com as transmissoras e o momento e o cenário atual não nos atrapalha porque é um movimento muito da SFF é um movimento muito mais contábil e com relação a 41 que está sob a minha relatoria acreditamos que aí no mais umas duas no máximo três reuniões a gente vai estar submetendo isso ao colegiado. Então esses são os dois pontos que a gente gostaria de chamar a atenção mas que são dois pontos já extremamente controlados e que não nos prejudicará aí ao ponto de fecharmos a CP de revisão das transmissoras aí tendo um resultado definitivo. Considerando essas esses apontamentos eu passo senhores ao dispositivo do voto primeiramente da SEMIG-GT Diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.751.2019 traço 30 voto por instaurar a consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 1º de abril a 15 de maio de 2020 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita anual permitida RAPE do contrato de concessão número 6 de 1997 concedido a SEMIG-GT e prorrogado nos termos da lei 12.783 de 2013 é o voto senhores diretores e aí por uma questão para a gente deliberar em bloco doutor André também vou fazer a leitura dos demais itens 3, 4 e 5 ok doutor Efraim passo agora ao dispositivo de voto da concessionária Eletronorte diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 747 2019 traço 71 voto por instaurar a consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 1º de abril a 15 de maio de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita anual permitida do contrato de concessão 5.8 de 2001 concedido a Eletronorte e prorrogado nos termos da lei 12.783 de 2013 também ao voto para a Eletronorte passo agora ao voto da concessionária CETEP diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 748 2019 traço 16 voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 1º de abril a 15 de maio de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita anual permitida do contrato de concessão número 59 de 2001 concedido a CETEP e prorrogado nos termos da lei 12783 de 2013 passo agora ao dispositivo da Copel GT diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 749 2019 traço 61 voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 1º de abril a 15 de maio de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais visando o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita anual permitida do contrato de concessão número 60 de 2001 concedido a Copel GT e prorrogado nos termos da 12783 de 2013 são os votos senhores diretores a qual submetam o colegiado então submeter a matéria à discussão dos senhores diretores eu queria diretor Efraim tem esses votos que foram proferidos e a apresentação do do Denis eles tem aí uma fazem aí uma correlação com dois processos que eu também vou por para a deliberação aí eu teria antes de mais nada parabenizar o relator e também a SGT na pessoa do Denis que fez a apresentação de forma agregada para todos os processos de revisão e eu tenho só uma dúvida um dos processos que eu vou trazer utilizou uma base vai estar utilizando uma base temporária especificamente o processo da CHESP esses processos que o diretor Efraim apresentou também eles também são bases provisórias ou seja não foram fiscalizadas ainda e aí nessa perspectiva ao fim do processo de revisão aqueles números que foram apresentados agregados podem apresentar uma variação com relação a base meu raciocínio está correto? Perfeitamente diretor os números de saída são números com com previsão e que são as premissas que nós tanto o Denis na apresentação dele já saiu destacando quanto a gente destaca que é o item 20 do voto a gente escreve de forma dessa forma propõe os encaminhamentos para abertura da consulta pública da revisão da RAP serão utilizados os valores de custos operacionais regulatórios propostos aí a gente está usando a proposição da P41 e a base de remuneração regulatória preliminar informada pela SFF durante esses 45 dias é quase que uma praxe porque não há tantas distorções durante esses 45 dias com os subsídios e as contribuições a SFF tem tempo de fechar e a gente pode sim ter alteração nesses valores aí que a gente está saindo na CP pode ser a maior ou pode ser a menor mas os números que a gente tem para o momento de previsão de reposicionamento são esses perfeito doutor Efraim mais algum ponto só parabenizar então o Denis Januzzi pela apresentação que promoveu ressaltar que o servidor encontra-se em teletrabalho e aqui a gente consegue na dinâmica da reunião avançar sem prejuízo aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela agência então senhores diretores submeter a matéria em bloco para a votação ou submeter a votação a aprovação dos itens 1, 3, 4 e 5 da pauta conforme o relator proferiu a leitura dos votos então em votação diretor Júlio eu acompanho os votos do diretor relator diretor Elisa voto com relator nos itens 1, 3, 4 e 5 diretor Sandoval eu também acompanho a proposta de voto do relator nos itens 1, 3, 4 e 5 eu também acompanho as propostas de voto do relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu e aqui eu vou fazer conforme a pauta ler pela ordem de pauta então a diretoria da anel decidiu no item 1 da pauta instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 45 dias do período de 1º de abril a 15 de maio 15 de maio que é uma quarta opa perdão 15 de maio que é uma sexta-feira com vista a colher subsídios e informações adicionais visando o aprimoramento de cálculo e reposicionamento da rápido das seguintes empresas o item 1 da pauta semig geração e transmissão item 3 da pauta centrais elétricas do norte do Brasil SA eletronorte item 4 da pauta companhia de transmissão de energia elétrica paulista CETEP e item 5 da pauta copel geração transmissão SA copel GT então está instaurada a consulta pública para essas quatro empresas as consultas públicas vão ser individualizadas cada empresa terá a sua própria consulta pública porém o prazo para todas elas será de 1º de abril a 4º de maio próximo item próximos itens da pauta serão os itens 2 e 6 do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto cuja apresentação técnica foi feita pelo especialista Denis junto com os outros processos agora deliberados então item 2 processo 48.500 000 746 barra 2019 traço 27 proposta de abertura de consulta pública com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da RAP do contrato de transmissão de energia número 57 de 2001 otorgado a EletroSul Centrales Elétricas S.A. prorrogada nos termos da lei 2783 barra 2013 com vigência retroativa a partir de 1º de julho de 2018 em conformidade com os ditandos contratuais e com a regulamentação vigente item 6 processo 48.500 000 750 barra 2019 traço 95 proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão periódica da receita anual permitida RAP do contrato de transmissão de energia número 61 barra 2001 otorgada a companhia hidroelétrica de São Francisco Chesf prorrogada nos termos da lei 2783 barra 2013 com vigência a partir de 1º de julho de 2018 em conformidade com os ditandos contratuais e com a regulamentação vigente diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto bem senhores diretores esses dois votos tanto da Chesf como da Eletro Sul em linhas gerais o relato já antecipado pelo diretor Efraim ele se aplica aos dois casos uma vez que o que o que vai mudar são números de memorandos ofícios e relacionamentos que ocorreram entre as empresas então o relato do voto como já foi falado é estritamente igual apenas considerando uma ou outra particularidade que não prejudica a compreensão do texto então eu gostaria de não fazer a leitura dos dois relatórios a exemplo do que o diretor Efraim já colocou no voto dele e e é isso acho que talvez o único ponto que que eu gostaria de destacar em ambos os votos aqui inicialmente pelo voto da Eletro Sul é aqui no item 38 do voto é passando já para a manifestação da fundamentação uma vez que o procurador também já se manifestou é no sentido de mostrar aqui nesse gráfico o impacto da evolução da RAP em cada ciclo avaliado então nós temos primeiro no ciclo 18-19 de menos 1.71 em 19-20 menos 3.95 e a RAP revisada 20-21 menos 10.83 e os principais efeitos na realidade os principais impactos já foram apresentados pelo Denis de forma gráfica e eu não faria novamente a apresentação no voto da da Chesp também há um item semelhante o item 38 também que traz a mesma apresentação de impacto ciclo por ciclo então se os senhores me permitem eu gostaria aqui apenas de fazer a leitura do dispositivo de ambos os votos que seria partindo aqui pelo voto da Chesp desculpa Eletro Sul diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500 000746 de 2019 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 1º de abril a 15 de maio de 2020 para submeter a proposta de reposicionamento da receita anual permitida RAP dos contratos de concessão prorrogado nos termos da lei número 12.783 de 2013 este é o voto da Eletro Sul e agora fazendo o voto da a leitura do dispositivo do voto da Chesp eu colocaria aqui diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500 000750 de 2019 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental no período de 1º de abril a 15 de maio de 2020 para submeter a proposta de reposicionamento da receita anual permitida RAP dos contratos de concessão prorrogado nos termos da lei número 12.783 de 2013 esse é o voto do item 6 em discussão em votação diretor eu acompanho os votos do diretor relator diretor Elisa voto com o diretor relator nos itens 2 e 6 diretor Efraim também acompanho o voto do diretor Sandoval também acompanho o voto do relator no âmbito do processo do item 2 e 6 portanto eu falo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu explorar documental no período de 1º de abril a 15 de maio aí agora vamos fazer o item 2 para submeter a proposta de reposicionamento de reposicionamento da receita anual permitida RAP do contrato de concessão 57 2001 outorgada a Eletro Sul Centrais Elétricas SA prorrogados nos termos da lei 12783 de 2013 e o processo do item 6 relativo a CHES então da mesma forma instaurar a agência pública de 1º de abril de 2015 de 1º de abril a 15 de maio de 2010 e 20 para submeter a proposta de reposicionamento tarifário da receita anual permitida do contrato de concessão nº 61 2001 da companhia hidroelétrica de São Francisco CHESP prorrogado nos termos da lei 12783 só sugerir ao relator que coloque o nome das empresas aqui no dispositivo de voto próximo processo perfeito vai ser feito diretor geral obrigado próximo processo item 10 da pauta processo 48500 00 1106 2020 2020 traço 78 assunto declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da solat energia gestão de projetos solares limitada das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão subestação coletora Janaúba subestação Janaúba 3 localizada no município de Janaúba estado de Minas Gerais diretor relator sandoval de Araújo feita alza neto informo que há uma sustentação oral para este item na carta sem número de 14 de novembro de 2019 cadastrada no protocolo geral da ANEL no dia 14 de janeiro de 2020 retificada posteriormente pela carta de 14 de novembro de 2019 cadastrada no protocolo geral da ANEL no dia 3 de fevereiro de 2020 a Solatio Energi Gestão de Projetos Solares Limitada Doravante daqui em diante denominada Solatio requereu a emissão de declaração de utilidade pública para instituição de servidão administrativa de áreas de terras necessárias à passagem da linha de transmissão da SE coletora Janaúba a SE Janaúba 3 circuito simples em 500 KV com aproximadamente 20,57 km de extensão que interligará a subestação coletora 138 KV em 500 KV Janaúba a subestação Janaúba 3 localizada no município de Janaúba estado de Minas Gerais por meio da nota técnica 70 de 2020 da SCT emitida em 10 de fevereiro de 2020 a superintendência analisou o pedido da requerente recomendando a declaração de utilidade pública para as áreas de terras necessárias à passagem da linha de transmissão mencionada em 11 de fevereiro de 2020 a empresa Solar Irapuru 1 geração e comercialização de energia Solar Irapuru 2 geração e comercialização de energia e Solar Irapuru 3 geração e comercialização de energia Doravante daqui em diante denominada Irapuru interpuseram manifestação indicando que a nota técnica 70 da SCT deveria ser apreciada tendo em vista que reapreciada tendo em vista que encontra-se pendente de julgamento pedido de reconsideração abre aspas motivado exatamente pela identificação de interferência de projetos da Solatio sobre os projetos futuros da Irapuru 1 Irapuru 2 Irapuru 3 e sobre a posição da linha de transmissão das usinas do complexo Janaúba sobre a Irapuru 1 Irapuru 2 fecha aspas em 17 de fevereiro de 2020 fui sorteado como relator do processo em 28 de fevereiro de 2020 a Solatio por meio da carta sem número juntou nova manifestação acerca das alegações apresentadas pela Irapuru em 11 de março de 2020 minha assessoria promoveu reuniões em momentos diferentes com os representantes da Irapuru e da Solatio é o que se tem a relatar há uma apresentação há uma apresentação para a sustentação oral que foi enviada para a SGE para a ANEL que será exibida agora para os senhores diretores boa tarde senhores diretores esse vídeo diz respeito ao processo de item 10 da pauta da reunião de direitos boa tarde senhores diretores esse vídeo diz respeito ao processo de item 10 da pauta da reunião de diretoria de amanhã e trata sobre declaração de utilidade pública para a implantação da linha de transmissão de interesse restrito relativa aos de e de 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 Boa tarde, senhores diretores. Esse vídeo diz respeito ao processo de item 10 da parte da reunião de diretor de amanhã. Continuamos sem áudio. Sobre a declaração de utilidade pública para implantação... ... 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 Boa tarde, senhores diretores. Esse vídeo diz respeito ao processo de item 10 da pauta da reunião de diretoria de amanhã e trata sobre a declaração de utilidade pública para a implantação da linha de transmissão de interesse restrito relativa às UFVs de Anaúba de 1 a 20. O processo foi regularmente instruído com manifestação favorável para a SCT. Vamos aguardar um pouquinho, porque o nosso pessoal está com dificuldade de colocar a apresentação com áudio. Mas faz parte do desafio aqui que estamos vivendo. Temos que... é dinâmico aqui o processo e vamos conciliando aqui as dificuldades. Mas o objetivo maior é que a reunião mantenha a sua dinâmica e que o direito de ampla defesa contraditório seja respeitado a todos os agentes. O pessoal está atuando para superar essa questão do áudio. O Ricardo, vou fazer uma sugestão aqui. Os itens 10, 12, 16 e 17 têm sustentação, né? Sim. Vamos passar logo para o item 10, opa, para os itens 7 e 9, enquanto vocês superam essa questão. E aí, o relator do item 10, doutor Sandoval, a gente vai suspender aqui a deliberação do item 10. Vamos chamar o item 7 e assim que tiver superado essa questão, a gente volta a deliberar o item 10. Sem problema, sem problema. Para suspender a deliberação do item 10 na fase de sustentação oral, solicito ao secretário que chame o item 7. Item 7 da pauta, processo 48.500.015.42, barra 2020, traço 47. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas à recriação da Comissão de Resolução de Conflitos das agências reguladoras dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 27 de março de 2011, a Resolução Conjunta nº 2 instituiu a Comissão de Resolução de Conflitos das agências reguladoras dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleos, de caráter permanente, composta por dois representantes de cada agência. Em 11 de abril de 2019, o presidente da República editou o decreto 9.759, que extinguiu, a partir de 28 de junho de 2019, diversos colegiados da administração pública federal, alcançando a referida comissão que fora criada por resolução normativa das agências reguladoras em questão. Em 25 de junho de 2019, foi publicada a Lei 13.848, Lei das Agências Reguladoras, que estabeleceu em seu artigo 29 a competência de duas ou mais agências reguladoras editarem atos normativos conjuntos e prever mecanismos de solução de controvérsias decorrentes de sua aplicação, incluindo a arbitragem. Em 14 de janeiro de 2020, tendo em vista a necessidade de retomar o andamento das atividades da comissão conjunta, integrantes da ANEEL, ANATEL e ANP propuseram a recriação da referida comissão por meio de uma resolução conjunta, cuja elaboração e publicação seguiria os trâmites próprios de cada uma das agências relacionadas. Em 5 de março de 2020, a SMA emitiu a nota técnica 19 de 2020, por meio da qual recomenda a instauração de consulta pública para discussão de proposta de recriação da comissão conjunta de resolução de conflitos. Em 9 de março de 2020, o processo foi a mim sorteado, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Senhor diretor-geral, sem manifestação jurídica. Retomamos a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor procurador-geral. O processo consiste na proposta de abertura de consulta pública para a recriação da comissão de resolução de conflitos das agências reguladoras dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de instaurar consulta pública pelo período de 45 dias por intercâmbio documental para recebimento de contribuições pela sociedade. A referida comissão, enquanto em vigor, tinha como objetivo resolver os conflitos entre agentes exploradores de serviços públicos de energia elétrica, prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo e agentes exploradores de serviços de transporte, duto viário de transporte, seus derivados e gás natural. Em matéria de aplicação e interpretação do regulamento conjunto para compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, quando das negociações e da execução de contratos. Desde 2014, foram submetidos 246 pedidos de resolução de conflitos para apreciação da Comissão de Resolução de Conflitos das agências reguladoras. Desse total, a comissão conjunta já emitiu 125 decisões de primeira instância, dentre as quais 49 correspondem a processos já concluídos, portanto arquivados, e dessa forma, atualmente constam 196 processos cuja instrução foi suspensa em razão da extinção da referida comissão. Os conflitos avaliados tratam, entre outras coisas, do preço de compartilhamento, da regularização de celebração de contratos e da regularização do número de pontos contratados entre distribuidoras de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações. Apesar da sua extinção, por meio do Decreto 9.759, de 2019, a Lei Geral das Agências Reguladoras trouxe uma possibilidade de solução prevista no parágrafo 2º do artigo 29, ao prever no diploma legal a possibilidade da edição de atos normativos conjuntos pelas agências reguladoras. O referido artigo em seu parágrafo 2º determina que tais atos prevejam mecanismos de solução de controvérsia, inclusive por meio de comissão de arbitragem, composta por membros das agências, nos moldes do que ocorria antes da suspensão das atividades da comissão conjunta. Além disso, a necessidade da comissão é também verificada, tendo em vista que há demanda dos agentes para a solução de conflitos, envolvendo compartilhamento de instalações de energia elétrica e de telecomunicações. Adicionalmente, em virtude de decisões judiciais, no âmbito de processos instruídos pela Anatel, a comissão emitiu decisões após a data de 28 de junho de 2019 e, para que a validade dessas decisões seja mantida, é necessário que os atos emitidos após essa data sejam convalidados, atos esses que seriam efetivados por essa comissão. Dessa forma, propõe-se a recriação da comissão de resolução de conflitos, com o objetivo de tratar novas demandas relativas ao tema, dar prosseguimento aos processos administrativos que se encontram atualmente sem instrução e que representam papel significativo nas atividades finalísticas das agências e, por fim, também permitir a convalidação dos atos praticados a partir de 28 de junho de 2019. Com relação à necessidade de elaboração de relatório de análise de impacto regulatório, o AIR, ressalto que a presente iniciativa não possui, em princípio, natureza normativa, consistindo essencialmente na declaração de recriação de colegiado previsto em lei. Acrescento também que a presente proposta trata-se apenas da recriação de uma comissão, nos mesmos moldes e com as mesmas competências anteriormente praticadas. Por fim, passo à leitura do dispositivo proposto, que, diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.001542 de 2020, voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental pelo período por 45 dias, no período de 3 de abril a 18 de maio de 2020, com o objetivo de receber contribuições sobre a recriação da Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos e convalidação dos atos praticados após 28 de junho de 2019, conforme proposta diminuta em anexo. É o voto. Está sem microfone, diretor André. em discussão. Bom, é uma medida importante, a gente tem que reestabelecer os trabalhos, como o relator colocou em seu voto, existe uma série de demandas e a gente precisa, em conjunto com a Anatel, reestabelecer os trabalhos para dirimir essas questões. tem também essa comissão em conjunto com a ANP também. Então, é a Anatel, a ANEL e a ANP. Então, acho importante a gente debater aqui por meio da audiência pública a recriação da comissão conjunta, porque demandas existem e estão represadas pelo fato de a gente não conseguir dar fluidez aos pleitos em função de não existir esse comitê conjunto para debater as questões. Então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor relator. Voto com o relator. Acompanho o relator e parabenizo desde já o voto. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar... ...de abril a 18 de maio, com o objetivo de receber contribuições sobre a recriação da comissão conjunta de resolução de conflitos e convalidação dos atos praticados após 28 de junho de 2019, conforme a minuta em anel. Próximo processo. Senhores diretores. Diga aí, Carlos. A equipe parece que conseguiu resolver a questão da sustentação oral. A gente podia tentar votar o item 10 para resolver, ver se a gente consegue. Acho que me deram a posição que agora conseguiria. Perfeito. Vamos, então, retomar o item 10. O item 10 está na fase de sustentação oral. Boa tarde, senhores diretores. Esse vídeo diz respeito ao processo de item 10 da pauta da reunião de diretoria de amanhã e trata sobre a declaração de utilidade pública... Tem um problema no Teams que parece que na internet aqueles que acompanham na reunião ouvem, mas nós aqui na reunião não estamos ouvindo a sustentação. Estou vendo se vocês estão filmando na sustentação. Talvez se fosse aumentar o som aí, será que resolveria? Ou então outra alternativa é encaminhar o áudio. Boa tarde, senhores diretores. Esse vídeo diz respeito ao processo de item 10 da pauta da reunião de diretoria de amanhã. Cássio, a gente continua no ouvindo. Provavelmente é um problema de quem está aqui na sala, como o diretor-geral disse. Os diretores não estão ouvindo. Só o público que está ligado à internet. Até vocês conseguirem resolver isso, acho melhor a gente passar para os outros itens, se não tiver condição agora. Então, se o diretor-geral me permite, eu vou ler o próximo item, que é o item 9 da pauta, enquanto o pessoal tenta mais uma vez resolver a questão. Perfeito. Então, vamos suspender de novo e vamos para o item 9. É natural que na reunião virtual a gente tenha alguns desafios, mas vamos superá-los. Vamos lá para o item 9. Item 9. Processos 48.500.000.53.36 barra 2005 traço 88 e 48.500.000.53.74 barra 2005 traço 77. Assunto, alteração de características técnicas das usinas termoelétricas UTS, P102, outorgada a P100 Energia S.A. e Camassari Murici 2, outorgada a Energética Camassari Murici 2 S.A., ambas localizadas no município de Dias d'Ávila, estado da Bahia. O diretor-relator original era o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, a diretora-relatora com voto vista Elisa Basso Silva. Bom dia a todos. Trata-se de continuação do julgamento de requerimento administrativo interposto em 2019 pela P100 Energia S.A. e pela Energética Camassari Murici 2 S.A. para alteração de características técnicas das usinas termoelétricas P100 2 e Camassari Murici 2. Por intermédio da nota técnica 936, de 13 de dezembro de 2019, a SCG se manifestou quanto ao pleito das interessadas, encaminhando o processo para a deliberação da diretoria da ANEL. Em 16 de dezembro de 2019, o assunto foi distribuído na relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Por intermédio do parecer número 18, de 28 de janeiro de 2020, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestou quanto ao processo. Na sexta reunião pública ordinária de 2020, realizada em 3 de março de 2020, o diretor e relator Sandoval submeteu o processo para a deliberação da diretoria, apresentando o voto no sentido de 1. Aprovar em favor da P100 Energia e da Energética Camassari Murici 2, 2. SA, as alterações de características técnicas das usinas termoelétricas P100 2 e Camassari Murici 2, respectivamente, ambas localizadas no município de Dias d'Ávila, Estado da Bahia, e determinar que as referidas empresas apresentem requerimentos junto ao Ministério de Minas e Energia para mudança do combustível principal para gás natural após a entrada em operação comercial, conforme cronograma apresentado pelas interessadas. 2. Na ocasião, houve pedido de vistas de minha parte. É o relatório. Como é um voto vistas, então segue, diretor. Certo. Eu vou direto para o item 10. A energia proveniente das UTS, P100 2 e Camassari Murici 2, 58 megamédios de cada usina, foi contratada no Leilão de Energia Nova a Menos 3, realizado em 29 de junho de 2006. Os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica, deveriam ter início de suprimento em 1º de janeiro de 2009 e término em 31 de dezembro de 2023, com período de suprimento de 15 anos. Naquele certame, foram negociados 1.682 megamédios provenientes de 31 empreendimentos. As duas usinas em tela, Alté, Pernambuco, cujo lance não foi ratificado, e outras 28 usinas. O preço médio no certame, de cerca de R$ 128,00 por megawatt-hora, atualizado ao IPCA, corresponde a cerca de R$ 270,00 por megawatt-hora. Essas 28 usinas encontram-se em operação comercial. No certame, foram contratados ainda 1.028 megamédios provenientes de 15 usinas hidrelétricas, na modalidade por quantidade de energia elétrica, em contratos com suprimento até 2038. A energia proveniente de outras 15 usinas foram efetivamente contratadas, já excetuando a Alté, Pernambuco, se divide em 70 megamédios provenientes de 6 usinas à biomassa e 574 megamédios, provenientes de 9 usinas a óleo, cujo preço atualizado é da ordem de R$ 280,00 por megawatt-hora. Ou seja, ainda que 66% da energia contratada no leilão referido seja proveniente de usinas renováveis, 34% da energia provém de usina termoelétrica a óleo. Ao considerarmos o produto na modalidade por disponibilidade, 89% da energia provém de 9 usinas a óleo, dentre as quais a UTE P102 e Camassari-Murici 2. A contratação das usinas P102 e Camassari-Murici 2 no leilão se deu por força de liminar a expedida pela 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro em 28 de junho de 2006, um dia antes do certame. Em relatório de pós-qualificação de 13 de outubro de 2006, a Comissão Especial de Leilão decidiu manter em suspensão a decisão quanto à pós-qualificação das empresas integrantes do consórcio desculpe, do consórcio BRMDC-ENATEC e do consórcio BRMDC em virtude de mandado de segurança. Lembro que naquele certame não havia inversão de fase conforme praticado nos certames realizados atualmente. Na 44ª Reunião Pública Ordinária de 2006, a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar e emitir o aviso de adjudicação do certame, considerando essa decisão a respeito das UTEs em tela. Ou seja, em 2006, o objeto do certame não foi adjudicado às interessadas, em vista do processo que tramitava no judiciário. Não obstante, a diretoria da ANEL, atendendo a recomendação da CEL e em cumprimento a determinação exarada pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja decisão é irrecorrível e o trânsito em julgado ocorreu em 10 de junho de 2013, foi homologado o resultado do leilão e adjudicado seu objeto às requerentes, conforme aviso de homologação e adjudicação publicado em 20 de agosto de 2013. Foram mantidos os lances de receita fixa relativo aos lances do proponente no certame. Não obstante, o custo variável unitário das UTS foi recalculado conforme metodologia estabelecida por meio da portaria MME nº 42, de 1º de março de 2007, conforme decisão judicial. Esta metodologia corresponde àquela empregada atualmente nos leilões para a contratação de energia proveniente de usinas termoelétricas. A outorga das UTS em tela foi emitida pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria MME nº 7, de 6 de janeiro de 2014 e nº 9, de 8 de janeiro de 2014. Nos termos do artigo 1º de suas outorgas consubstanciadas por meio do ato do Ministério de Minas e Energia, conforme competência prevista no Decreto 5163, de 30 de julho de 2014, as requerentes foram autorizadas a implantar as UTS com 70 unidades de 2,044 MW, totalizando 143 MW cada, ambas utilizando óleo diesel como combustível principal. A P100 Energia S.A. foi autorizada a implantar a UTE P1002 no município de Calcaia, estado do Ceará. Deveria implantar, por sua exclusiva responsabilidade, IONUS, o sistema de transmissão de interesse restrito da UTE P1002, interligando a subestação elevadora, a subestação CAUIP, de propriedade da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis, conforme consta do artigo 2º da Portaria nº 7, de 2014. Já a energética Camaçari-Muciri foi autorizada a implantar a UTE Camaçari-Muciri 2 no município de Camaçari, estado da Bahia. Deveria implantar, por sua exclusiva responsabilidade, IONUS, também o sistema de interesse restrito da UTE Camaçari 2, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. Por meio dos disparos 4.117 e 4.118, ambos de 13 de outubro de 2014, a SCG alterou o sistema de transmissão de interesse restrito da UTE P102 e da UTE Camaçari-Muciri 2 e a localização da UTE P102 para o município de Dias Dávila, estado da Bahia. Essa decisão da SCG foi amparada no ofício 269 de 2014 e este por sua vez com amparo na nota técnica 97 de 29 de agosto de 2014. Por meio das resoluções autorizativas 6.926 e 6.927, ambas de 3 de abril de 2018, a ANEL estabeleceu o cronograma de implantação da UTE P102 e da UTE Camaçari-Muciri 2 com os marcos que seguem. sendo o início da operação comercial de todas as unidades geradoras até 6 de outubro de 2020. Não há dúvidas de que esses marcos estão comprometidos, alguns inclusive ultrapassados. Este é o resumo da situação vigente. Trata-se de duas UTEs a óleo diesel com 143 megawatts cada, das quais foram contratadas 116 megamédios já autorizados pelo Ministério e pela ANEL a serem implantadas no município de Dias d'Ávila, Bahia, com conexão na subestação Camaçari-4 da Chesf e entrada em operação comercial até outubro deste ano. Por meio da correspondência número 42 de 8 de julho de 2019, as interessadas apresentaram pedido de alteração de característica técnica da UTE P1002 e da UTE Camaçarimos Murici 2. O manual do processo de alteração de características técnicas de empreendimento de geração em sua versão 1 de 2009 publicado em 19 de fevereiro de 2019 conjuntamente pela ANEL e pela EPE estabelece a utilização do sistema de acompanhamento de empreendimentos geradores de energia elétrica ou AERJ para alteração das características técnicas nos termos da portaria MME 481 de 26 de novembro de 2018. nos termos da portaria MME número 481 de 2018 os empreendedores que comercializaram energia em leilão regulados podem solicitar alteração de característica técnica após a emissão da outorga mantido o prazo contratual da entrega da energia. Estes dois quesitos objetivos foram atendidos pela interessada com a emissão da outorga por meios das portarias número 7 e 9 ambas de 2014. Além disso as interessadas não solicitam alteração dos cronogramas da usina estabelecidos pela ANEL por meio das resoluções autorizativas 6.926 e 6.927 de 2018. O empreendedor deve encaminhar a solicitação à ANEL atendido pela carta supracitada e providenciar a inserção das informações no Aege. Nos termos da portaria 481 ficam estabelecidas as competências da EPE e da ANEL para alteração de características técnicas. Ademais no caso de alteração de capacidade de UTE com CVU não nulo o Ministério de Minas e Energia também deve se manifestar visto que a alteração depende de sua autorização. No caso em tela a EPE e o MME se manifestaram favoravelmente às alterações de características técnicas da UTE P102 e Camassarim Burici 2 alterando a capacidade instalada das usinas de 70 unidades geradoras de 2,44 megawatts total de 143 08 megawatts cada para duas unidades geradoras de 72 megawatts com total de 144 megawatts cada. e a alteração da localização no município de Dias Dávila na Bahia bem como a alteração da instalação de interesse restrito para a subestação elevadora de 13,8 KV barra 230 KV e linha de transmissão de interesse restrito de meio quilômetro para a conexão na subestação Camassari 2 de responsabilidade da CHESF. Ressalto este aspecto as instituições que respondem pela função do planejamento setorial manifestaram sua aprovação ao pleito sem qualquer óbice e sem impor quaisquer determinações conforme consta da nota técnica 936 de 13 de dezembro de 2019. A SCG por sua vez manifestou contrariedade quanto a alteração enquanto entende que a alteração pleiteada atende aos incisos do artigo 4º da portaria 481 de 2018 não atenderia ao edital do leilão número 2 e por consequência ao artigo 4º parágrafo 3º daquele diploma. Ocorre que as requerentes pretendem que as UTEs P1002 e Camassari Murici 2 sejam instaladas em uma área comum da extinta UTE Camassari sendo aproveitados seus ativos próximo à subestação Camassari 2 localizada à margem da rodovia BA093 quilômetro 21. A UTE Camassari foi outorgada com 346,8 megawatts de capacidade instalada por meio da portaria DENAI 1068 de 10 de agosto de 1977 localizada no município Dias Dávila Estado da Bahia com vigência até 11 de setembro de 2027. Cumpre ressaltar que essa concessão foi extinta por meio da portaria 420 de 3 de outubro de 2018 dispensada reversão dos bens vinculados à concessão e com a livre disponibilização dos bens e das instalações à CHESF a então titular da concessão. Cabe ressaltar que uma vez extinta a concessão a CHESF publicou aviso de chamada pública em 1º de novembro de 2018 e em 5 de novembro de 2018 deu publicidade em seu sítio na internet ao edital de chamada pública CHESF número 1 cujo objeto visa selecionar empresas detentoras de capitais direitos e oportunidades de negócio na área de energia interessadas em constituir parceria com a CHESF para aproveitamento total ou parcial da infraestrutura e os ativos remanescentes da UTE Camassari e sua localização estratégica para viabilizar a retomada de geração de energia elétrica naquela usina de forma competitiva é o que pretendem as interessadas a SCG entende que pelo fato de as interessadas aproveitarem ativos existentes não estaria atendido o edital número 2 haja vista que as interessadas foram contratadas para a oferta dos produtos de energia proveniente de novos empreendimentos com posterior outorga de autorização a SCG concluiu então que o pleito não deve ser acatado por entender que a instalação da UTE P102 e da UTE Camassari Murici 2 em uma área comum da extinta UTE Camassari sendo aproveitados seus ativos não atende ao estabelecido no edital de leilão número 2 e por consequência não atende ao artigo 4 parágrafo 3 da portaria 481 de 2018 que disciplina as alterações de características técnicas de usinas cuja energia foi contratada em leilões regulados por meio do memorando 404 de 2020 de 2019 a assessoria do diretor e relator solicitou a emissão de parecer jurídico sobre o referido processo principalmente quanto a seguinte questão as alterações de características técnicas solicitadas pela requerente atendem a todos os requisitos estabelecidos pela portaria 481 de 2018 o cerne da controvérsia consiste em avaliar se há espaço para o deferimento do pedido de alteração de característica técnica formulado pelos agentes detentores da outorga da UTS P1002 e Camassari Murici 2 levando-se em consideração o contexto que envolve o aproveitamento do local e dos ativos da extinta UTE Camassari além das disposições do edital do leilão e do arcabouço legislativo e regulatório a procuradoria federal junto a NEL se manifestou por meio do parecer 18 de 28 de janeiro de 2020 Inicialmente esclareceu que o poder concedente extinguiu a concessão da UTE Camassari porque entendeu que a continuidade desta concessão não atenderia ao interesse público Os bens constantes da UTE Camassari que antes eram vinculados à prestação de serviço público de geração passaram a não mais ter utilidade Por conta disso não haveria nenhuma utilidade plausível na reversão de tais bens à União pois tais bens já não seriam mais úteis à produção de energia elétrica Nessa situação diante da inservibilidade declarada dos bens que estavam vinculados à UTE Camassari coube a Chesf dar a destinação que lhe parecesse mais vantajosa para tais ativos Foi justamente a partir deste contexto que surgiu o interesse das requerentes em aproveitar os ativos remanescentes da extinta UTE Camassari e honrar o objeto de suas respectivas outorgas Também faço ressaltar que nos termos da portaria 420 a extinção da concessão da UTE Camassari se deu à luz do artigo 5º inciso 2º do decreto 9187 de 2017 O edital do leilão número 2 estabeleceu que a contratação das usinas Camassari e P100 2 ocorreriam pela oferta dos produtos de energia proveniente de novos empreendimentos com posterior outorga de autorização Além disso o referido edital também definiu como novo empreendimento de geração aquele que até a data de publicação do edital não seja detentor de concessão autorização ou permissão ou que seja parte de empreendimento de geração existente que venha ser objeto de ampliação restrito ao acréscimo de sua capacidade instalada tudo em consonância com a lei 1848 de 2004 A Procuradoria Federal lembrou a época da publicação do edital do leilão número 2 A UTE Camassari certamente não poderia participar de tal certame já que se tratava de uma concessão válida outorgada à CHESF Concordo mesmo diante do que consta no artigo 17 da lei 1848 aplicável ao certame em questão visto que a UTE Camassari estava em operação antes do ano 2000 O ponto nevrálgico da análise da Procuradoria é o fato da concessão UTE Camassari não existir no mundo jurídico desde sua extinção em 2018 e que o edital do leilão não veda a utilização pelos vendedores de bens ou ativos de usinas desativadas A Procuradoria afirma que se trata de um aspecto que está dentro do risco do negócio e que está sujeito ao produtor independente de energia elétrica Concordo plenamente com essa visão fazendo referência ao artigo 11 da lei 9074 de 1995 Além disso cabe lembrar que quando o Ministério de Minas e Energia vedou a utilização de equipamentos usados o fez de forma expressa por meio de diretriz Tal é o caso notadamente para usinas eólicas para as quais não atender este requisito de utilização de equipamentos novos sem qualquer utilização anterior ensejaria rescisão do contrato de comercialização de energia Quanto a este aspecto central a Procuradoria concluiu que sobre o ponto de vista da legalidade a alternativa de aproveitamento ou reutilização dos bens da antiga Uteca Massarin se mostra viável e não contraria o conceito de novo empreendimento de geração que foi definido no leilão no edital do leilão número 2 e na lei 1848 Esta questão de autorizar a alteração das características pleiteadas pela interessada me pareceu superada quer na condução do diretor relator ao acompanhar integralmente o posicionamento jurídico defendido pela Procuradoria quanto a possibilidade de alteração de característica técnica proposta onde não se vislumbra a violação do edital considerando principalmente que atualmente a Uteca Massari encontra-se extinta quer na discussão empreendida pela diretoria colegiada passo então ao ponto em relação ao qual surgiu a controvérsia se cabe a ANEL impor determinações ao autorizar a alteração e análise entendo que não é conveniente ainda que a opinião da Procuradoria é de que esteja no campo de discricionariedade do regulador em reunião realizada em 17 de janeiro de 2020 com o gabinete do diretor relator as interessadas apresentaram a possibilidade de operação das usinas com gás natural conforme documentado por meio de apresentação e anexos a notas de reunião o que foi reiterado em reunião com minha assessoria as interessadas elencaram algumas vantagens das alterações de características técnicas dentre as quais a possibilidade de operação com bicombustível um principal e outro secundário utilizando gás natural mas econômico e ambientalmente favorável o que estaria ao encontro do interesse público neste sentido por meio da carta número 2 de 21 de janeiro de 2020 as interessadas se declararam conforme solicitado pelo MMA e pela ANEL se comprometendo a promover desde já os investimentos necessários à adaptação dos projetos das usinas Camassari Muciri 2 e P1002 para operarem com dois combustíveis óleo diesel e gás natural até o final do ano de 2024 e daí em diante operar as usinas referidas com gás natural como combustível principal mas desde que no processo de definição do CVU para operação com gás e aqui é importante ressaltar sejam mantidas as mesmas condições de rentabilidade destes empreendimentos operando com óleo diesel e em qualquer cenário de despacho inclusive sem despacho finalmente com o objetivo de evitar mais atrasos no cronograma das obras e nos prazos de suprimento dos contratos assignatárias pedem que seja autorizada a mudança de localização dos projetos e alteração de características técnicas na forma requerida nos processos a EGE após a aprovação do pedido de alteração de características técnicas as requerentes se colocam totalmente à disposição para discutir as condições mencionadas no item 2 do parágrafo anterior que é a de alteração do combustível principal ressalto os seguintes aspectos as interessadas se comprometem a investir nas usinas de forma que possam operar como bicombustível o que soa razoável para a turbina gerador heavy duty pois basta injetar gás natural ao invés de vapor de óleo e pode ser mais vantajoso economicamente quer para os geradores quer para a operação no SIM impõe também condições para que a alteração do combustível principal quer em termos de cronograma ou em termos de rentabilidade dos empreendimentos ou seja taxa interna de retorno e solicitam também que sejam autorizadas que sejam autorizadas a alteração de características técnicas na forma previstas no processo da EGE se comprometendo a detalhar a alteração do combustível principal uma vez que aprovada a alteração de característica técnica pela ANEL tudo isso para evitar maiores atrasos na implantação da usina ou seja as interessadas reconhecem que há atraso na implantação e de certa forma fazem crer que a demora na manifestação da ANEL ensejaria ulteriores atrasos primeiramente é necessário clarear esse aspecto o compromisso das interessadas é de instalar as usinas com a configuração vigente no sítio atual nos termos da portaria número 7 e 9 de 2014 com as alterações promovidas por meio dos despachos 4.117 e o cronograma previsto nas resoluções 6.926 e 6.927 de 2018 qualquer atraso em relação a tal compromisso deve ser tratado em processo específico este não é o foro adequado aqui não está examinar eventuais excludentes de responsabilidade e a causalidade com o eventual atraso de entrada da operação das usinas por outro lado quanto a operar com dois combustíveis importa fazer constar que a CHESF já foi autorizada por meio da resolução 417 a utilizar bicombustível na operação da UTECA Massari gás natural e óleo diesel nesse sentido a observância da regulação não parece ser impeditivo para tal pleito que registre-se não foi formulado pelas requerentes não consta qualquer documento por meio da qual as interessadas solicitem a operar com dois combustíveis quer nas fichas de dados que constam no AEGE quer por meios de correspondência além disso reitero a solicitação de alterar a característica técnica da UTE na forma dos processos AEGE resta claro compromisso para possibilitar que as usinas possam operar dessa forma com gás natural além do óleo diesel nesse sentido se o entendimento da ANEL é o que se deva estabelecer um compromisso a imposição de determinações para alteração de característica técnica não me parece o melhor instrumento ainda que a Procuradoria Federal tenha se manifestado que está nas competências da ANEL diante do que dispõe o artigo 4º parágrafo 3º da Portaria 481 de 2018 o melhor instrumento seria a celebração de um termo de compromisso o que não é objeto desse processo a Procuradoria Federal entende ainda que a ANEL tem a prerrogativa de estabelecer condicionantes além das definidas nos editais dos leilões nos pedidos de alteração de característica técnica de empreendimento entendimento com o qual eu concordo porém não é o que a ANEL pratica em levantamento realizado pela SCG a ANEL já autorizou desde 2015 1027 alterações de características técnicas sem impor aos agentes quaisquer exigências destas 262 autorizações de características técnicas de UTE e dessas UTE 26 alterações de ponto de conexão ou linha de interesse restrito e 236 alterações de potência redução ou aumento de capacidade instalada não me parece que neste caso haja elementos para inovarmos ao impor determinações a alteração de características técnicas sob pena de se comprometer com a estabilidade regulatória um aspecto positivo da alteração pleiteada é o aumento da inércia do sistema com a substituição de 70 motores a diesel por duas turbinas heavy duty porém mesmo este aspecto que vai ao encontro do interesse público não está na análise empreendida pela ANEL caso contrário alterações no sentido inverso de reduzir a inércia do sistema deveriam ser negadas neste sentido diante do que consta da carta número 2 de 21 de janeiro de 2020 a procuradoria manifestou que não há ópses jurídicos para que a ANEL aprove o pleito de alteração de características técnicas das UTSP-102 e Camassari-Muciri-2 determinando aos empreendedores que venham a requerer alteração de combustível para as usinas perante o Ministério de Minas e Energia sobre pena de aplicação de eventuais penalidades porém também não há ópice para que a ANEL aprove as alterações de característica técnica sem impor quaisquer condições ou determinações mesmo porque não resta claro quais penalidades seriam aplicadas no caso de as interessadas não solicitarem alteração do combustível principal estariam meramente sujeitas ao descumprimento de determinação da ANEL finalmente a procuradoria alerta a solicitação de alteração do combustível não garante o resultado almejado que as UTEs passem a operar com gás natural a alteração de combustível de UTE cuja energia é objeto de contrato no ambiente regulado está prevista no artigo 21c da lei 10.848 de 2004 incluído pelo artigo 12 da lei 12.835 sua regulamentação se deu por meio do decreto 7.523 de 2011 já a portaria 649 de 2011 estabelece as condições e o rito para que o ministério autorize a alteração de combustível não cabe entrar no mérito de tais condições no presente processo mas claramente não está previsto em tal regramento a imposição de condições pela requerente na forma do que consta a carta número 2 de 2020 quais sejam desde que mantidas as mesmas condições de rentabilidade desses empreendimentos além disso por meio da carta número 3 de 6 de fevereiro de 2020 oportunidade na qual reafirmaram o pleito de alteração das características técnicas das usinas na forma requerida as requerentes reiteram que a operação com gás natural como combustível principal dependerá do equacionamento das questões técnicas regulatórias jurídicas comerciais e logísticas associada a efetiva mudança de combustível em processo no Ministério de Minas e Energia ao determinar que as requerentes solicitem ao MME a alteração de combustível a ANEL estaria aceitando implicitamente essa condição imposta pelas interessadas de manutenção das condições de rentabilidade das usinas em quaisquer cenário de despacho esse aspecto não resta claro mas este a meu ver não é o cerne da questão entendo que é central ter clareza dos papéis é papel do planejador cuja função é exercida pelo Ministério e pela EPE estabelecer as diretrizes para a contratação de novos empreendimentos de energia elétrica estabelecendo dentre outras condições de contratação as fontes dos empreendimentos para a alteração de características técnicas e para a alteração de combustível estas instituições participaram da elaboração das diretrizes do certame em questão no qual as UTEs a óleo foram contratadas o Ministério autorizou sua implantação em 2014 na sua competência adicionalmente a EPE e o Ministério se manifestaram favoravelmente em relação às alterações de características técnicas sem apresentar óbvices nem sugerir determinações por que caberia a ANEL impor determinação relativa ao combustível se arvorando a função de planejamento devemos ter a cautela para não invadirmos competência que não nos é de direito e que não foi exercida pela Secretaria de Planejamento do Ministério de Minas e Energia quando se manifestou quanto a alteração de características técnicas no que lhe reserva o artigo 4º parágrafo 4º da portaria MME 481 de 2018 especificamente para UTE com CVU não nulo conforme consta do voto do diretor relator a busca é pela modicidade tarifária com a operação das usinas utilizando gás natural ao invés de óleo diesel porém se são mantidas as mesmas condições de rentabilidade das usinas conforme requerido não há vantajosidade para os compradores logo nem para os consumidores visto que trata-se de um jogo de soma zero entre compradores que são as concessionárias de distribuição e as interessadas na forma como foram outorgadas a UTE a óleo tende a ser despachada com menos frequência mantidas as condições de rentabilidade ou índice de custo-benefício ou a taxa de retorno na mudança de combustível não haveria a priori captura de benefício em prol da modicidade além disso quanto a este aspecto cabe ao Ministério de Minas e Energia a análise de mérito quanto a eventual pedido de alteração de combustível principal tanto em termos de condições e rito processual quanto em termos da observância ao interesse público ao motivar a determinação em prol da modicidade a ANEL estaria de certa forma se antecipando a esta análise de mérito que não é de sua competência legal além disso a operação com gás natural como combustível secundário já permite que o sim se beneficie da redução de CVU quando ocorrer despacho no mérito ou fora da ordem de mérito desde que haja disponibilidade do energético o que por si só vai ao encontro do interesse público afastada nesse arrasoado a conveniência da imposição de determinação a alteração de característica técnica ainda que não seja facultada pela interpretação jurídica passo a enfrentar um último aspecto caberia a ANEL recomendar as interessadas que operem como bicombustível ou alterem o combustível principal das UTS entendo que não cabe a ANEL nem determinar nem recomendar tal alteração a razão é simples as interessadas são PIS produtores independentes de energia elétrica e estão autorizadas a produzir energia por sua conta e risco nos termos do artigo 11 da lei 9.074 de 1995 ao determinar ou recomendar quaisquer combustíveis utilizar a ANEL estaria compartilhando riscos com as interessadas esclareço a seguir exemplificando façamos um exercício hipotético a ANEL no bojo desse processo determina ou recomenda a alteração de combustível para gás natural a partir de 2024 conforme preconizado depois da entrada depois da implantação e entrada e operação comercial das usinas e sua operação a gás natural como combustível principal o supridor do gás natural ou o sistema de transporte do insumo passa por problemas da área do imprevisível e não é possível a entrega de gás natural às UTS de quem seria a responsabilidade pela falha de suprimento de energia elétrica a ANEL estaria aqui assumindo esse risco de forma solidária diante dessa incerteza entendo que não nos cabe autorizar ou não as alterações de características técnicas na forma requerida sem impor ou autorizar ou não as alterações de características técnicas na forma requerida sem impor ou recomendar quaisquer ações ulteriores por parte das requerentes quanto ao combustível da UTE por fim o preceito de um elo de confiança mútua enaltecido pela procuradoria à luz da lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999 dispensa a determinação quer a recomendação de alteração de combustível pela ANEL dessa forma quando a PC em energia S.A. e a Energética Camassari Muciri 2 S.A. produtores independentes de energia elétrica entenderem que é vantajoso ou que está no seu interesse empresarial operar com dois combustíveis combustíveis seja o gás natural como combustível secundário ou como principal que façam os trâmites necessários para tal nos termos do arcabouço vigente por sua conta e risco assumindo os eventuais ônus e bônus dessa possível alteração aqui entro então na parte do voto de considerações de terceiros passo as considerações a respeito de manifestação da Aruanã Energia S.A. enviadas por intermédio de expedientes de 2 de março de 2020 e 30 de março de 2020 bem como a respeito das contras razões das interessadas nos termos da carta número 7 de 6 de março de 2020 cumpre ressaltar que não foi possível identificar o resultado da chamada pública Chesf número 1 não obstante as interessadas teriam se logrado vencedores da chamada e a Aruanã Energia não tendo logrado o êxito teria permanecido em cadastro de potenciais parceiros da Chesf nesse quesito importa deixar claro não compete a Anel interferir nos negócios privados entre os agentes regulados contudo nos termos do artigo 9 inciso 2 da lei 9.784 é possível admitir que a Aruanã Energia teria interesse que pode ser afetado pela decisão da Anel em especial quanto a aprovação ou não do pleito de alteração de características técnicas podendo dessa forma ser considerada interessada nos processos em exame nos termos do dispositivo legal e do artigo 8º inciso 2º da norma de organização da Anel número 1 inicialmente a Aruanã Energia reconhece que não vê óbice quanto a reutilização de ativos no leilão de energia nova assim a priori não haveria óbice ao retrofit proposto pelas requeridas no entanto inova ao entender que isso seria possível somente após a extinção da concessão da UTE Camaçari materializada por meio da portaria 420 de 3 de outubro de 2018 porém não se está a tratar aqui da participação da extinta UTE Camaçari no leilão de energia nova a menos 3 de 2006 mas de alterações de características técnicas das usinas P1002 e Camaçari Muriciri 2 vencedoras daquele leilão para que se adequem aos ativos de uma usina que no momento do pleito e do seu deferimento não constitui uma outorga vigente são inservíveis e a Chessi tem o direito de seu livre dispor conforme consta da referida portaria 420 A Rua na energia segue por outra linha de raciocínio ao defender que as interessadas não poderiam ser habilitadas tecnicamente ou melhor dizendo qualificadas visto que não havia inversão de fase para participar do leilão de energia nova a menos 3 de 2006 entretanto este argumento não prospera conforme dispõe o artigo 4º inciso 3º da portaria 481 de 2018 poderão ser aprovadas pela ANEL as alterações de características técnicas contidas nas instruções de cadastramento e habilitação técnicas aplicáveis ao leilão no qual foi comercializada a energia proveniente das usinas PCM2 e Camassarim Siri 2 nos termos do item 14 da nota técnica 936 de 2019 a SCG concluiu que o pedido de alteração de característica técnica da PCM2 e da Camassarim Siri 2 atende aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º da portaria 481 finalmente a Aruanã coaduna com o posicionamento da SCG indo de encontro ao posicionamento da procuradoria argumento já enfrentado neste voto neste sentido não é razoável o argumento de aceitar a alteração de características técnicas seria distorcer completamente o conceito de energia nova as usinas PCM2 e Camassarim Siri 2 não tinham sido outorgadas quando da realização do certame em 2006 nesse sentido foram enquadradas como novos empreendimentos de geração ou energia nova assim foram qualificadas adjudicadas e outorgadas em 2014 o que está a se entender é o pleito de alterar as características técnicas da usina para adequá-las a outro projeto que por risco e conveniência das interessadas diz respeito ao reaproveitamento de ativos existentes não se trata burla nem de medida ilegal conforme restou claro no posicionamento da procuradoria e quanto a este aspecto não houve controvérsia na sexta reunião pública ordinária de 2020 quando foi emanado o voto do diretor relator desta forma entendo que não prospera o pleito da Aruanã e entendo que a alteração de característica técnica das usinas P102 e Camassari Muciri 2 merece acolhimento sem determinação ou recomendação relativa aos combustíveis da usina finalmente em sede de memorial datado de 30 de março de 2020 a Aruanã questiona a decisão da ANEL proclamada nos termos do voto condutor os projetos apresentados para fins de habilitação técnica nos leilões regulados são projetos que efetivamente não existem enquanto implementação data a peculiaridade dos leilões de energia nova no Brasil de se contratar projetos que serão construídos com alguns anos de antecedência 3 a 6 notoriamente assim os projetos e sua documentação passam pelo escrutínio da IPE para quando vencedores serem implantados o mesmo se deu aqui a IPE examinou a documentação e se manifestou favoravelmente em relação a alteração de características técnicas neste sentido não se sustenta a preocupação da Aruanã quanto a agidez dos leilões passo então o dispositivo diante do exposto que consta dos processos 48.500.0053.36.2588 e 48.500.0053.74.2577 voto por acompanhar o item 1 do voto do relator diretor Sandoval Feitosa no sentido de aprovar em favor da PCN Energia SA e Energética Camaçari Muciri 2 SA as alterações de características técnicas das usinas termoelétricas PCN2 e Camaçari Muciri 2 respectivamente ambas localizadas no município de Dias Dávila estado da Bahia é o voto em discussão Bem eu queria agradecer a diretora Elisa pela pelos argumentos apresentados eu ainda insisto ainda com a acompanho claro a decisão vejo que o primeiro item foi acompanhado que é com relação a mudança das características técnicas técnicas e o item da divergência eu queria apenas fazer aqui algumas considerações inicialmente que corroborando com o parecer da Procuradoria Federal a ANEL pode fazer sim as exigências para aprovar uma mudança de características técnicas o fato de nunca ter sido exercido não significaria necessariamente que não pode então nós vamos nos deparar com algumas discussões onde nesse caso trazendo especificamente neste caso eu vou fazer aqui alguns comentários a respeito dos argumentos trazidos pela diretora Elisa o primeiro deles é o fato de e aí vamos tentar seguir um pouco a ordem dos comentários o fato o fato de que o agente não protocolou ou ele não registrou no AEGE a mudança do combustível não significa que ele não possa fazê-lo como fez por meio de um ofício ou de uma manifestação dirigida à Agência Nacional de Energia Elétrica há algumas questões nesse processo em específico com relação à vantajosidade da mudança do ponto o ponto antigo ele se situava aproximadamente 1.8 quilômetros da subestação Camassari que ao lado fica a antiga subestação termoelétrica de Camassari então ora o agente ele tem uma expressiva redução de custo ao não ter que fazer um seccionamento de uma linha de 500 KV a não ter que construir todo um pátio de subestação fazer movimentação de terra talude sistema de drenagem construção de casa de força construção de pátio de manobra construção de casa de comando então ao não fazer a não ter todos esses custos entendemos na nossa instrução ser razoável razoável que haja uma mudança de combustível e essa mudança de combustível ela não ocorre apenas por um mero capricho da agência impedir que a empresa solicite isso ao poder concedente porque é competência do Ministério de Minas e Energia fazer aprovar a mudança do combustível mas ocorre também em função do alinhamento necessário que o governo do Brasil tem junto a organismos internacionais com relação a redução de gases de efeito estufa então ora nós temos aqui um leilão que foi realmente realizado em 2006 onde a realidade da matriz elétrica era uma e de lá para cá o governo brasileiro assumiu diversos compromissos para a mudança dessa matriz e aqui eu faço referência especificamente a esse item comentar aqui o compromisso que o país tem junto a COP21 então aqui o Brasil se comprometeu a promover uma redução de suas emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025 além disso indicou uma contribuição indicativa subsequente de redução de 43% abaixo dos níveis de emissão de 2005 para o ano de 2030 para alcançar as metas de redução o governo brasileiro adotará políticas em diversas áreas na matriz energética o Brasil pretende assegurar 45% de fontes renováveis incluindo hidrelétricas enquanto a média global é de apenas 13% bem esse é um vamos dizer assim é um valor intrínseco que eu acho que nós deveríamos considerar na discussão desse tema há outras questões também que foram passadas pela diretora relatora no que se refere a prover uma maior inércia do setor do sistema ora de fato não foi feita uma análise exaustiva sobre isso mas também nem precisaria porque uma geração termoelétrica a gás e naquele sítio específico é um sítio que se localiza dentro do polo petroquímico de Camassari é um centro de consumo importante na região nordeste e que há suprimento de gás firme naquela região o outro ponto com relação ao retorno ao consumidor vejam na medida em que o empreendedor coloca e exige que as condições do leilão sejam asseguradas eu não conseguiria ver que fosse diferente porque se assim fôssemos se assegurássemos condições mais vantajosas estaríamos indo de encontro ao processo competitivo e se fizéssemos de outra forma considerássemos condições desfavoráveis ao agente não estaríamos trazendo justiça não estaríamos trazendo segurança jurídica e regulatória então ao assegurar as mesmas condições do leilão nós estamos apenas seguindo o nosso papel e a nossa missão a mudança da a mudança da fonte ela ocorreu por uma livre iniciativa do proponente junto ao ministério de minas e energia e junto a agência nacional de energia elétrica também apenas reforçar que não foram imposições foram uma manifestação livre do agente um outro ponto que também foi destacado pela diretora Elisa é o fato de que haveria uma corresponsabilidade da agência em exigir que houvesse a mudança do gás apenas fazer uma correção não se está exigindo está se formalizando um compromisso que o agente fez junto a secretaria de planejamento do ministério de minas e energia e junto a agência nacional e o fato citado de que havendo um problema no fornecimento de gás do agente a ANEL seria responsável eu também não consigo concordar com este argumento porque se ocorresse por exemplo um problema no novo sítio escolhido se houvesse um problema na drenagem se houvesse um problema de afundamento do terreno que a empresa escolheu nós também seríamos responsável pela escolha não a mudança do sítio foi uma decisão de livre iniciativa do agente que precisa ser aprovada pela ANEL estamos analisando o pedido de mudança de combustível junto a ANEL e ao ministério nós apenas formalizamos esse compromisso uma vez que mais uma como eu coloquei a ANEL pode fazer isso e além de poder mostra um alinhamento das decisões do governo junto a compromissos firmados com órgãos internacionais especificamente o Brasil é signatário do acordo de Paris e vejo que é uma contribuição pequena reconheço essa pequena contribuição não vai limpar a matriz mas mostra o alinhamento dos órgãos de governo Ministério Agência Nacional de Energia Elétrica Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente em estabelecer políticas públicas e nós como agentes públicos estaríamos agindo em consonância com essas políticas apenas são esses meus últimos comentários Antes da relatora então estou entendendo que o diretor relator mantém o seu voto ou seja permitir a transferência e exigir a conversão da usina para gás a diretora Elisa apresentou Diretor André só uma pequena retificação nós não estamos a nossa proposta não é exigir a mudança até mesmo porque nós não podemos na realidade nós estamos colocando uma determinação que foi construída em diálogo e acordo com os proponentes e também a Secretaria de Planejamento do Ministério de Minas e Energia Mas uma determinação é para ser cumprida ou seja se a gente coloca a determinação é para que o agente faça Isso a determinação é para que o agente solicite não para o agente mudar o combustível porque a mudança do combustível ela precede uma análise que não é feita por nós mas do Ministério de Minas e Energia Então o voto seria permitir a transferência e uma determinação para que o agente solicite a mudança de combustível Vamos só ouvir o diretor Efraim ia falar aí na sequência a gente ouve a relatora a relatora do voto visto Só para a gente tentar ajustar aqui ao ponto de divergência Pelo que eu estou entendendo o ponto de divergência principal é o fato da gente ter ou não ter uma determinação e que essa determinação seria no sentido de que o agente solicitaria alteração da estrutura de abastecimento saindo do campo do óleo diesel ou seja se ficaria uma usina flex teria tanto o diesel quanto o gás esse é o ponto central agora aí doutor Sandoval a gente tem alguns pontos que a gente que eu não vi a doutora Elisa trazendo no voto dela mas pelo ponto dos dois votos também merece uma atenção por exemplo a gente vai dar uma determinação e aí o doutor André colocou um ponto certo determinação é para ser cumprida não é para constar apenas em voto então a gente tem que enxergar o pragmatismo disso aí vamos pensar estamos dando um prazo para ele solicitar isso porque ele diz assim ok durante a minha concessão não tem um prazo eu vou solicitar no momento que eu achar que for mais conveniente para mim só o ponto o prazo é exato o prazo é quando ele entrar em operação comercial é que o que eu o que eu entendi é que a partir da entrada em operação comercial é para ele pedir mas se tem prazo a partir da entrada ou ele entrou em operação na verdade assim o que eu entendi é que ele só pode fazer o pedido após a entrada em operação comercial por quê? porque senão a gente poderia estar trazendo para a gente uma possível responsabilização por não entrar em operação comercial num dado prazo que é o prazo contratual aí assim ele fica a questão de dizer ó ele entra na operação comercial e aí ele pode fazer o prazo ele pode fazer a solicitação mas ainda assim o prazo não fica estabelecido por outro lado aí vamos pensar o pragmatismo disso agora sobre o ponto de vista ele vai e não cumpre se ele não cumprir ele já entrou em operação comercial ele já está operando qual seria a penalidade? é uma bem na realidade ele tem que entrar em operação assim que ele entrar em operação comercial ele tem que fazer a sua licitação para que até 2024 seja a planta esteja operando com o bicombustível a janela temporal é entrou em operação comercial e o pedido é ele tem que escolher o momento mas em 2024 a planta estaria operando com os dois combustíveis isso está escrito ao longo do teor do voto pois é doutor Sandoval mas aí a pergunta e se ele não entrar se ele não fizer isso se ele não pedir não fizer a solicitação ele está sujeito esse descumprimento de determinação da agência está sujeito a multa pela resolução normativa 846 que revogou a resolução normativa 63 mas eu acredito que o pedido não tem por que razão ele não pedir afinal de contas ele se comprometeu e a construção dessa solução ela foi feita mais uma vez em comum acordo entre esses três entes que foram citados bom é só para eu concordo com o diretor Sandoval acho até que a proposta ela é até nobre quando a gente fala da da melhoria para o meio ambiente e tudo mais agora é o compromisso que o Brasil fez com a COP21 versus esse compartilhamento de riscos que a ANEL eventualmente teria o diretor Sandoval colocou bem que não concorda mas é uma possibilidade a gente tem que avaliar com cuidado porque cumpre a ANEL regular os contratos enquanto a EPE e o Ministério de Minas e Energia fazer o planejamento setorial tanto que se existirá uma redução de custos para o agente na hora de implantação dessa obra nesse novo sítio a ANEL não regula pelo custo nesses casos pelo preço então é pela estabilidade regulatória meu encaminhamento foi nesse sentido né e foi um compromisso firmado como o diretor Sandoval colocou entre o Ministério a agência e o agente no entanto não não há documentação no processo que que exista essa manifestação de compromisso nem da SPE nem do agente a manifestação que existe da SPE e da EPE é no sentido de ok autoriza mas sem qualquer sem qualquer imposição de condições no caso da manifestação que existe da SPE no processo só só mais uma dúvida Elisa está dando um problema no áudio é só para mim ou para os senhores também voltou enquanto isso posso tirar uma dúvida claro doutor 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 sandoval no caso da relatoria principal sem a condicionante a relatoria entende que deveria ser aprovado as condições de alterações técnicas elas são tão robustas ao ponto de impactar em alguma coisa só uma retificação que eu acho que isso é importante na perfeita contribuir na perfeita compreensão desse processo não é condicionante não é condicionante na realidade e aí também fazer uma outra retificação há uma manifestação explícita e congruente do agente reportada em ofício encaminhado para a agência só para é um ponto que isso não foi decidido em uma reunião em tramuros não isso houve um ofício do agente encaminhado para a ANEL e encaminhado para o Ministério de Minas e Energia o que a diretora está correta é que não houve uma carta da SPE afirmando isso mas o que eu estou confirmando é que sim tratei com o secretário de planejamento do Ministério de Minas e Energia e houve essa carta esse pedido que veio do agente encaminhado tanto para a ANEL como para a Secretaria de Planejamento ele afirma de forma categória livre e espontânea de que se compromete a mudar o combustível mantido as condições do leilão e de forma a operar com gás natural a partir de 2024 e só esses conceitos são importantes por outro lado doutora Elisa só para eu entender por outro lado para a gente afastar essa determinação seria a fundamentação primeira que seria algo exógeno ao processo não na verdade de fato o diretor Sandoval tem razão ele não coloca uma condição para que a autorização aconteça mas uma determinação ao meu ver é uma exigência ao agente e ao se fazer essa determinação como bem o senhor colocou e eu citei em partes do voto se ele não cumprir qual é a penalidade descumprimento de determinação da agência porque se não não se fez isso em termos de um termo aditivo ao contrato então assim se a forma de determinar ela é efetiva além do que a carta que o agente protocolou ela realmente existe e é aquela que eu menciono em que ele diz da manutenção das condições econômicas que o diretor Sandoval inclusive concorda e aí a questão é se as condições de leilão elas são mantidas e até citei no voto que isso seria uma soma de zero entre as interessadas e o consumidor qual que é o benefício para a modicidade tarifária aí doutora Elisa entra na questão que até a gente aí tem um ponto que aí é importante a gente levantar se porventura houver a mudança do combustível a gente tem naturalmente a remodelação de toda a CVU dessa usina o custo fixo ele é mantido ontem até nós chegamos a conversar com isso o custo fixo para o agente ele é mantido agora a CVU da usina naturalmente vai sofrer alteração e vai sofrer alteração do modelo do despacho dela pela CVU que uma vez foi restabelecida aí talvez nesse ponto tenha sem igual pois é não mas aí o ministério vai ser obrigado a rever se ele autorizar a mudança de combustível vai ser uma condição quase que automática quando ele autoriza a mudança de combustível naturalmente ele vai ter que alterar isso porque é um processo que não se desvincula do outro então assim nesse ponto agora eu estou tentando fazer o exercício seguinte eu fiz o exercício se é obrigatório a gente botar essa condicionante ou essa determinação verdadeiramente não há não há obrigatoriedade eu penso até que pode a gente sair no campo de dizer o seguinte a segurança jurídica para eu extraverdecer determinações que extrapolam aquilo que está no edital ponto um só que quando o Sandoval traz uma carta do agente concordando com a condição e é um pedido também e aceitando e quero crer que se teve as reuniões se teve as reuniões com a SPE e com a EPE está registrado em ata e se está registrado em ata aí sim talvez não tenha um documento formal mas está dentro do processo consignado ali por todos então assim agora eu estou tentando deslumbrar o outro lado o que que prejudicaria nós pormos a cláusula de determinação amanhã ele pode alegar que isso aí empatou a entrada em operação não ele é isso é só está determinado no voto pelo que eu entendi do doutor Sandoval pós entrada em operação comercial aí eu mando um dado que eu não sabia ele tem até 2024 para transformar essa usina em bicombustível e se ele não entrar até 2024 ele fica submetido a 846 a nossa 63 é isso Sandoval me permita aqui fazer umas considerações é no seguinte sentido veja eu acho a grande discussão desse processo é avaliar a pertinência ou não da transferência nós temos uma manifestação da área técnica da SCG que fala que que argumenta e faz uma análise pelo prisma de que quando da realização do leilão essa usina tinha outorga era da CHESF e não poderia ser caracterizada como usina nova e portanto não poderia participar do leilão depois nós tivemos uma avaliação da Procuradoria Federal que coloca que de fato quando a usina quando a realização do leilão a usina era da CHESF mas posteriormente essa outorga foi cancelada esses bens foram declarados inservíveis e que não via óbice em haver transferência de ativos para aquele local considerando que o edital não exigia ativos novos exigia injeção de energia nova no sistema e que uma térmica modulada naquele local no atual momento iria injetar energia nova no sistema o que foi acompanhado pelo relator Sandoval e pela relatora do voto vista eu confirmo que eu tinha dúvidas a respeito até porque tem uma relação de custo mas toda a regulação que empreendemos no setor não é pelo custo é pelo preço então de fato se o agente quer transferir certamente vantagens ele vai ter mas eu acho que extrapola a nossa regulamentação entrar nessa análise pelo custo e sim devemos manter o nosso foco pelo preço e aqui hoje eu acho que até superei meu entendimento e tenho conforto em acompanhar tanto a proposição do diretor Sandoval relator da matéria e da doutora Elisa relatora do voto vistas agora eu pondero que nós estamos num momento de não confabular as condições do leilão nós estamos num momento de praticar o contrato firmado é esse o debate ou seja já tem um leilão realizado e já tem um contrato assinado se eu tivesse num estágio um pouco anterior de confabular a realização do leilão com certeza eu levaria em consideração todas as preocupações ambientais mundiais e que o Brasil os acordos internacionais que o Brasil é signatário e não resta dúvida que a possibilidade de alteração de uma usina a óleo para uma usina a gás ela é muito bem-vinda muito bem-vinda tanto por questões de custos como questões ambientais mas o momento de análise aqui não é esse eu não estou avaliando as condições do leilão eu estou avaliando a prática a execução dos contratos firmados então o que eu penso é que não cabe a agência agora de maneira exógena imputar uma determinação ao agente algo que não está no edital do leilão e algo que não está no contrato apesar de ser muito bem-vinda e é facultada ao agente essa possibilidade e conforme extraído aqui do debate dos senhores parece que o agente já até por meio de ofício externou isso nos autos que tem esse interesse que se tem interesse que é muito bem-vindo e a agência dá todo o apoio para que assim proceda mas entretanto a decisão hoje a ser tomada é sobre a executabilidade do termo do edital e do contrato de concessão então nós já chegamos à conclusão que o edital não veda a utilização de ativos de uma outra usina que em algum momento esteve em operação que hoje não está mais que esses ativos possam ser usados pelo atual dentro do tempo todo da outorga até porque a outorga olha a injeção de energia no sistema que é a linha do parecer da procuradoria e não os ativos que estão são usados para como essa energia será injetada no sistema acho que a gente consegue todos estamos alinhados com esse propósito agora eu fico um pouco em dúvida sobre a pertinência e até mesmo a competência que temos de colocar uma nova determinação que não está no edital que não está no contrato que seja uma faculdade do agente para ser julgado tanto pelo ministério como pela ANEL pode ser razoável mas não determinar que o agente assim o proceda ou seja a gente não está como disse o Sandoval a gente não está determinando que a usina múltipla gás mas que o agente solicite eu acho que aí extrapola um pouquinho a nossa atuação e isso pode trazer incertezas no processo também incertezas jurídicas pois isso pode ser argumentado pelo agente como até um fato do príncipe o príncipe entrou e deu uma determinação que transcende o que está no edital e transcende o que está no contrato essas seriam as minhas ponderações André só fazer umas observações aqui eu entendo o que o diretor Sandoval diz quando ele esclarece que não é uma condicionante concordo com isso não é uma condicionante uma vez que a parte 1 já seria aprovada e a determinação seria para depois dessa parte 1 já ter sido inclusive implementada e concordo com a diretora Elisa também que talvez não fosse adequado a determinação agora e aí a minha visão aqui seria para a ponderação de vocês um pouco mais pragmática é de já tendo havido a manifestação formal do agente no processo e aí até para esclarecer um ponto que no voto da diretora Elisa talvez não tivesse ficado tão claro o que o agente diz é que ele se compromete em tornar bicombustível isso não tem nenhuma condição e a condição de avaliação de rentabilidade é para futura operação apenas em gás então a troca para permitir bicombustível ele nem condiciona a uma eventual necessidade de continuar tendo uma mesma taxa de retorno então já tendo havido a discussão do agente com o ministério e com o anel e já tendo havido a manifestação formal dele no processo de interesse em fazer a solicitação ao ministério para o uso em dois combustíveis óleo e gás eu acho que não seria necessária em que pese entendo ser possível a determinação então eu acho que seria realmente uma questão mais pragmática é de que em que pese ter lá o parecer da procuradoria dizendo que poderíamos determinar talvez não fosse o mais adequado fazermos essa determinação e já considerando tudo que já foi discutido no processo e a presunção de boa fé do agente eu não vejo razão para o agente depois não honrar o pedido que ele mesmo fez não honrar a palavra que ele mesmo depositou no processo e ainda que não tivesse no processo agora está no youtube né depois de nós cinco repetirmos isso aqui exaustivamente eu acho pouco provável que no futuro ele não honre a palavra dele então o que eu diria para a ponderação é que em que pese o parecer da procuradoria que esclarece bem a primeira parte da questão de ser possível a alteração de característica técnica e esclarece também na segunda parte da questão ser possível haver condicionante eu entendo que nem está sendo feita essa proposta que não precisa de condicionante e que talvez não fosse necessário também a determinação do pedido a um terceiro no caso o ministério para avaliação eu confio que o agente vai fazer esse pedido naturalmente e a gente só no nosso processo de monitoração de perdão de monitoramento do setor acompanhe para ver o que que o agente vai fazer depois de entrada em operação eu acho que o desafio maior aqui é esse né entrar em operação só para a gente só para a gente ficar num ponto de equilíbrio aí se a gente mudar a determinação para a recomendação recomendamos para a gente conforme carta recomendamos por sua conta e risco acho que se caminhar a recomendação sempre é por conta e risco Elisa recomendamos sem ser determinação que não vincula a agência entendeu a recomendação ela é para análise do agente só mais dar o reforço que é aquela coisa você não tem nem determinação porque determinação ela é ela é uma imposição e aí é o que se colocou tem consequências para o não cumprimento é o que o André falou determinação não é para ficar ao vento determinação é para ser cumprida até porque é uma determinação do colegiado mas uma recomendação é recomendação e aí o que o Júlio falou o agente por si só ele também vai ter ganhos agora quando o Júlio terminou de falar que eu pensei o seguinte se às vezes a gente dá uma determinação Júlio por mais que a gente vá ter a fala da questão dos custos naturalmente ele fez uma composição de custo para chegar no patamar que ele está colocando de preço e de tarifa do leilão amanhã se a gente coloca uma determinação e ele tem que puxar sei lá um gasoduto alguma coisa ele pode com essa determinação vir a pedir qualquer tipo de custo associado a isso no arrafo é essa discussão que eu acho que a gente não precisa ter é exatamente para evitar esse tipo de discussão entendeu eu pensei nisso porque aí assim se a gente fugir da palavra determinação Elisa e se botar recomendação agora eu estou preocupado é com as consequências vamos supor o seguinte que amanhã ele chega e diga o seguinte eu trouxe o gás mas eu precisei adaptar a usina e eu tive custo tal exato agora eu quero manter as condições da minha rafa do meu leilão o Efraim eu falei lá na carta é aquilo que a gente dizia a gente tem que conduzir a discussão nós não estamos no momento de criar um certame e estabelecer critérios para que possam participar o certame está realizado tem um edital tem um contrato nós estamos aqui na interpretação da execução do contrato então assim eu vejo que muito da discussão vai na linha de estabelecer critérios para a adequação da contratação mas nós estamos no estágio mais avançado o edital já foi posto o contrato está assinado a gente tem que interpretar a execução do contrato de que a térmica a gás é muito mais benéfica do que uma térmica a óleo não tem dúvida questão ambiental questão de custo questão de impacto na tarifa isso é um fato agora naquele leilão de 2000 e bem anterior que ficou congelado na justiça por um bom tempo nos traz a remissão de uma contratação a óleo e é isso que a gente está interpretando tudo que foi transcender o que está no edital e no contrato isso pode ser avaliado mas a agência cabe honrar contrato e interpretar a execução do contrato acho que assim a gente poderia conduzir pela interpretação da execução do contrato não criar novos critérios para um futuro certame acho que a gente está no estágio já bem mais avançado perfeito mas assim acho que os pontos já não existe mais dúvida o assunto está bem internalizado por todos acho que a gente precisa votar o debate é para nivelar as questões estão todas bem niveladas todos são bem cientes do que está acontecendo a gente tem aqui duas posições quer dizer é uma posição que a convergência do relator com o voto vista e tem um dispositivo além desse que é o item 2 que é determinar que a a empresa faça a solicitação ao ministério para a conversão da usina a gás depois da sua operação comercial estabelecida até uma data né 2024 não é isso Sandoval então a gente pode encaminhar as duas propostas para votação a proposta 1 seria o voto do relator que foi acompanhado pela relatora do voto vistas é só no item 1 e a proposta 2 seria o item 1 e o item 2 do voto do relator original então vou submeter a a votação André só só antes só uma observação o doutor Efraim tinha sugerido a questão de trocar determinação por recomendação isso cabe ainda o que que Elisa Sandoval acha tem que perguntar para o relator se ele acata ou não eu eu acho que seguindo as minhas convicções eu entendo que deveria deveríamos continuar buscando o cumprimento de política o alinhamento de políticas públicas setoriais do governo e considerando que a determinação por tudo que foi exposto ela não ela não seria adequada para o julgamento da maioria eu não me oponho a alterar para a recomendação então mantenha o voto original então vamos lá nós temos o voto do relator a diretora do voto vista já externou e também mantém a sua posição então vamos ao diretor Júlio mas André eu entendi que o diretor Sandoval alteraria para recomendação não é isso? eu entendi isso isso exatamente ao invés de ser uma determinação a alternativa do voto do Sandoval original fica aprova as características técnicas e recomenda que não vincula a agência ao agente solicitar é isso? é isso então o voto do relator ele evolui na linha de trocar a determinação para recomendar recomendar que o agente faça solicitação ao MME então temos os dois encaminhamentos perguntar diretora Elisa como é que ela se manifesta eu vou manter o meu voto vista visto que a recomendação ela já está dada nessa discussão da diretoria colegiada a recomendação já está dada nas reuniões que foram feitas entre ministério a ANEL e agente e eu acho que a ANEL não precisa de fato se comprometer com algo que é que é uma opção do agente se ele quiser fazer ele pode fazer a qualquer tempo então perfeito então seguimos com as duas manifestações sendo que o voto original trocou o termo determinação por recomendação mais alguma consideração doutor Efraim doutor Júlio não então doutor Júlio como o senhor vota eu acompanho o diretor Sandoval então na troca por recomendação diretor Efraim doutor André por entender que recomendação também não vincula a agência eu vou vou acompanhar o entendimento construído aqui de a gente colocar a alternativa técnica de considerar as atribuições de alterações de característica técnica em segundo ponto recomendar então estou acompanhando o voto doutor Sandoval Perfeito eu vou acompanhar o voto visto pois entendo que fazer uma recomendação para outro órgão eu acho que também que é desnecessário eu ficaria só na aprovação da transferência então eu vou proclamar aqui a decisão que diante do esforço do que consta no processo que julgamos a diretoria da ANEL por maioria decidiu aprovar eu estou com o voto aqui vista só um pouquinho que eu vou pegar aqui o voto original estou com o voto visto eu vou pegar aqui o voto original que é o voto do diretor Sandoval pronto está aberto aqui então eu vou proclamar que a diretoria da ANEL por maioria decidiu aprovar em favor da P100 Energética Camassari Murici as alterações de característica térmica das usinas UTPC2 e Camassari Murici 2 respectivamente ambas localizadas no município de Diazava estado da Bahia e decidiu também não perdão deixa eu enunciar de maneira diferente a decisão a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar em favor da P100 Energica e Energética Camassari Murici 2 as alterações de características técnicas das usinas termoelétricas P1002 e Camassari Murici 2 respectivamente ambas localizadas no município de Diazava estado da Bahia e a diretoria da ANEL por maioria decidiu recomendar que as referidas empresas apresentem requerimentos junto ao Ministério de Minas e Energia para a mudança do combustível principal para gás natural após a entrada na operação comercial do empreendimento e aqui não seria interessante colocar o marco final e até 2024 ou é isso mesmo? não não doutor André doutor André é uma recomendação tá então então deixa eu ler de novo recomendar que as referidas empresas apresentem requerimentos junto ao Ministério de Minas e Energia para a mudança de combustível principal para gás natural após a entrada em operação comercial dos empreendimentos conforme cronograma apresentado seria isso então exatamente então perfeito vamos chamar o próximo item parece que nós vamos fazer uma nova tentativa de deliberação do item 10 vamos solicitar o secretário-geral então que vamos retomar o item 10 da relatoria do diretor Sandoval nós estamos parados aqui na fase de sustentação oral então vamos de novo retomar a sustentação oral do item 10 Thiago para quem está na sala não está ouvindo não está aparecendo o som não estamos ouvindo acho que o Thiago tem que tirar o microfone ele tem que ligar o microfone dele que está desligado esse vídeo diz respeito ao processo de item 10 da pauta da reunião de diretor da manhã e trata sobre a declaração de utilidade pública para a implantação da transmissão de interesse distrito relativa às UFVs de Anaúba de 1 a 20 o processo foi regularmente instruído com manifestação favorável da SCT no entanto foi apresentado um pedido de não emissão da DUP pela Solar Irapuru que contestava em síntese dois aspectos primeiro deles diz respeito a uma suposta invalidade das outorgas das UFVs 4, 5 e 20 por estarem superpostas aos projetos Irapuru 1, 2 e 3 e a segunda alegação diz respeito a interferência da linha de transmissão das UFVs já na UBA sobre a possível ulterior implantação dos projetos da Irapuru no entanto no entanto em manifestação apresentada em seguida Solatio a quem eu represento esclareceu que 1 a superposição não se manifesta porque na verdade se trata de um erro material na declaração das coordenadas que foram informadas no processo de outorga esse erro material já foi corrigido pela Solatio reconhecido pela SCG e as autorizações já foram retificadas publicadas agora no dia 27 de março e resta então para a deliberação final dessa adulta agência a questão da emissão da declaração de utilidade pública sobre esse aspecto a argumentação da Solatio demonstrada em reuniões junto a essa adulta agência em manifestações formais feitas é de que 1 não há inviabilização futura dos projetos da Irapuru eles podem se vierem vir a ocorrer normalmente com ajustes marginais de projetos próprios da etapa de desenvolvimento que esses projetos se encontram hoje e além disso que os projetos da Solatio por sua vez já tem são 20 projetos com cronogramas já consignados junto a essa agência de 36 meses de implantação e em fase de licenciamento ambiental com licenças obtidas protocolo de liberação de bloqueios junto a agência nacional de mineração então uma série de atos já tomados para o cronograma dessa implantação dessa linha e que se neste momento a Solatio não obtiver a declaração de utilidade pública para viabilizar a implantação dessa linha isso pode gerar um impacto em todo o cronograma de um projeto já otorgado com viabilidade econômica demonstrada e com um PPA firmado então a questão que se coloca para a decisão dessa agência é impactar um projeto já com viabilidade demonstrada e compromissos pactuados não só perante o regulador mas também perante os compradores dessa energia em favor de um projeto que não vai ser inviabilizado caso a linha esteja já implementada quando eles quiserem pedir a outorga e além disso não ao que se tem demonstrado perante essa agência é tão somente o ADRO que não gera este efeito a própria resolução dispõe que não gera exclusividade é uma etapa cadastral para viabilizar que sejam tomadas as próximas providências e os contratos de locação juntados ao processo pela própria Irapuru revelam que na verdade a empresa tem até 72 meses para fazer estudos na área que na verdade não existe ainda um processo um projeto detalhado e que enfim está no estágio preliminar natural de qualquer projeto mas que não deveria ser colocado na balança prejudicar o projeto da Solatio com o seu nível de desenvolvimento tendo em vista que o projeto da Irapuru se vier a ocorrer também não será inviabilizado em função da plantação da linha da Solatio então eram esses esclarecimentos que nós gostaríamos de fazer e desde já nos colocarmos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos durante a reunião a reunião pública que estaremos acompanhando online desde já agradeço Perfeito tivemos assistentação oral sem prejuízo nenhum incluindo normalmente a dinâmica dos trabalhos procuradoria Senhor diretor geral no presente caso não houve manifestação jurídica Bem boa tarde eu gostaria de agradecer a manifestação da representante da Solatio peço perdão que eu ainda não recebi o nome dela aqui também nos desculparmos aí pelos contratempos mas como o diretor geral falou é o nosso esforço aqui de transparência e te dar espaço vez e voz a todos os interessados nos processos que estamos deliberando as áreas de terra conforme discriminadas nos autos conforme análise da SCT são necessárias a passagem da linha de transmissão SE coletora Janaúba SE Janaúba 3 em circuito simples 500 KV com aproximadamente 20,57 km de extensão que interligará a subestação coletora 500 KV Janaúba a subestação Janaúba 3 essa conectada no sistema interligado nacional ambas se localizam no município de Janaúba no estado de Minas Gerais motivo pelo qual está presente a competência da agência para permitir para emitir a declaração de utilidade pública no caso concreto nos termos do artigo terceiro parágrafo quarto da lei 9.427 de 26 de dezembro de 96 e no artigo 75A do decreto 5.163 de 2004 com redação dada pelo decreto mais recente 10.272 de 12 de março de 2020 em sua análise a SCT verificou que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos da resolução normativa 740 de 2016 em caminho por considerar as áreas de terra necessárias para fins de instituição de servidão administrativa e nesse sentido declarar de utilidade pública as áreas de terra necessárias a passagem dos trechos da linha de transmissão SE Coletora Janaúba a subestação Janaúba 3 em circuito simples 500 KV com aproximadamente 20,57 km de extensão que interligará a subestação coletora 138 500 KV Janaúba a subestação Janaúba 3 interligada ao sistema interligado nacional ambos localizados no município de Janaúba Estado de Minas Gerais é importante destacar que esse processo de emissão de dupe contém uma especificidade qual seja a empresa Irapuru juntou manifestação em que se declara prejudicada pela emissão da referida declaração de utilidade pública segundo a empresa Irapuru o traçado analisado para fins de conexão dos parques solares da empresa Solatio invade áreas sobre as quais ela tem posse e está desenvolvendo projetos a partir de fontes solar fotovoltaica ainda segundo a Irapuru encontra-se pendente de julgamento pedido de reconsideração motivado pela identificação de interferência de projetos da Solatio sobre os seus projetos e a sobreposição da linha de transmissão das usinas da Solatio sobre dois dos seus projetos quais sejam Irapuru 1 e 2 foi exatamente esse ponto destacado da manifestação da Solatio o pedido de reconsideração interposto contra as resoluções autorizativas 8.465 e 8.484 ambas de 2019 que autorizou a implantação e exploração das usinas do complexo da Solatio Janaúba 1 a 20 encontra-se em análise pela SCG e de acordo com a superintendência foi confirmada a alegação de que algumas coordenadas indicadas no projeto das usinas fotovoltaicas Janaúba 4 5 e 20 invadiriam os projetos futuros da Irapuru de acordo com a carta sem número juntada em 13 de janeiro de 2020 pela Solatio a empresa reconheceu haver um equívoco na informação das coordenadas geográficas presentes no formulário de requerimento de autógrafo no mesmo documento indicou que estava providenciando a correção dos dados no âmbito dos respectivos processos de autógrafo em 10 de fevereiro de 2020 a Solatio juntou carta sem número por meio da qual encaminhou os formulários com as devidas correções de requerimento de autógrafo dos empreendimentos em 23 de março de 2020 tais documentos foram analisados pela SCG por meio da nota técnica 194 de 23 de março de 2020 a superintendência indicou que abre aspas o erro indicado nas coordenadas dos formulários de requerimento de outorga em nada impacta na definição da área de transmissão de interesse restrito do complexo Janaúba e consequentemente na emissão da dupe requerida pois o projeto apresentado está em local diverso das coordenadas informadas devendo apenas proceder com a notificação com a retificação dos atos autorizativos para que reflitam a real localização dos partes fecha aspas no caso em análise há um agente formalmente constituído com ato de outorga vigente que conforme análise técnica realizada pela ANEL demonstrou a necessidade de instrução de servidão desculpe demonstrou a necessidade de instituição de servidão administrativa para a passagem de linha de transmissão em 138 KV para a conexão ao sistema elétrico com o objetivo de escoar a energia elétrica produzida tal requerimento se opõe por outro lado ao interesse de um empreendedor que ainda não possui os diplomas legais para constituir-se como agente de geração de energia elétrica em relação a interferência indicada pela Irapuru importante destacar que a declaração de interesse público não significa que a solução técnica indicada no projeto da autorizada trata-se da única que atende ao interesse do setor elétrico sendo perfeitamente possível a apresentação de outras soluções considerando restrições restrições diversas ambientais trajeta econômica entre outras portanto entende-se como boa prática empresarial a negociação entre as partes afetadas com a implantação do empreendimento devendo-se considerar o valor e destinação das áreas declaradas de utilidade pública em livre negociação entre as partes ou definidas em juízo não tendo a neocompetência para tratar o caso em questão ainda que uma das partes declare que utilizará a área em questão para a exploração da atividade de geração de energia elétrica no futuro ainda assim nas reuniões realizadas com as partes no dia 11 de março de 2020 a ANEL não vislumbrou o interesse das mesmas em realizar concessões para comportar uma solução que atenda minimamente a ambas dessa forma tendo em vista que a Solatio atendeu todos os requisitos para obtenção das autorizações relativas à usina solar fotovoltaica Janaúba 1 a 20 a DUP deve ser expedida entretanto recomendo que a solução para a interferência entre projetos aconteça por meio de negociação entre as partes dito isso passo para o dispositivo que é diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.001106 de 2020 voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que declara de utilidade pública em favor da Solatio Energy gestão de projetos solares limitada as áreas de terra necessárias à passagem dos trechos da linha de transmissão SE coletora Janaúba a SE Janaúba 3 em circuito simples 500 KV com aproximadamente 20,57 km de extensão que interligará a subestação coletora 138 barra 500 KV Janaúba a subestação Janaúba 3 localizada no município de Janaúba estado de Minas Gerais é o voto em discussão só cumprimentar a Lívia Amorim representante da parte pela sustentação oral que promoveu então submeter a matéria a votação diretor acompanho o voto do diretor relator diretor Elisa voto com o relator diretor eu também acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa que declara de utilidade pública em favor da SOLAT e de gestão de projetos solares limitada as áreas de terra necessárias passagem dos trechos de linha de transmissão subestação coletora Janaúba subestação Janaúba 3 circuito simples 500 KV com aproximadamente 20,57 km de extensão que interligará a subestação coletora 138 500 KV Janaúba a Janaúba 3 localizada no município de Janaúba estado de Minas Gerais bom senhores diretores vou propor que a gente interrompa aqui a reunião e retomaremos dando sequência ao item 12,16 e 17 ambos com sustentação oral a partir das 14 e 15 então estamos suspendendo aqui a reunião 14 e 15 retomamos bom